Pauta, pelo item 6.7, o projeto de liberação plenária, que aprova a prestação de contas do terceiro trimestre do CAU-BR, tem origem na Comissão de Desenvolvimento de Finanças. Eu passo a palavra para o nosso colega Anderson Fioretti para encaminhar o assunto. Por favor, Anderson. Pessoal do som. Por favor, aqui um microfone de mão. Daniela? Daniela? Bem, boa tarde, colegas. Eu gostaria que colocasse a apresentação a respeito do nosso Plano de Ação e Orçamento de 2016. Hoje nós vamos tratar do orçamento do... do Plano de Ação do CAU-BR. Ah, é a prestação de contas? Não, para mim era da... Para mim era do Plano de Pauta, para mim era do orçamento, mas o Renato está me lembrando aqui que é da prestação de contas do terceiro trimestre. Renato, então, por favor. Obrigado. Bem, boa tarde, senhores e senhoras. Então, nesse ponto de pauta, vamos passar aqui rapidamente o fechamento das contas do terceiro trimestre. Então, nesse momento, nós apresentamos o fechamento das contas. Fazemos um rápido resumo de situação de fundo de apoio, centro civil compartilhado, receitas, despesas e algumas informações bem resumidas da situação dos KUF. Pode passar? Bem, esse é o orçamento. Todos já vêm acompanhando a nossa execução orçamentária. Então, no lado das receitas, isso é o que foi previsto no ano para arrecadarmos. Eu não vou me deter aqui no detalhamento de cada uma das contas, mas nós temos as contas de arrecadação, que são as contas que são comuns a todos os KUF e que refletem exatamente um pouco da situação econômica, o reflexo da arrecadação nacional. As nossas receitas de arrecadação, elas somam R$ 25.724.623, sendo que a anuidade do exercício, nós previmos R$ 8.919.559. Dos exercícios anteriores, nós, no próximo orçamento, vamos fazer esse desdobramento. Ainda não o fizemos. E a anuidade pessoa jurídica, R$ 1.233.000. O RRT, que é o nosso grande grupo de receita, R$ 14.921.353. E taxas e multas, que são todas as taxas do Conselho, que se refere à atualização e multa paga pelos profissionais, R$ 650.079. As outras receitas, que são as demais receitas que compõem a nossa arrecadação, temos no total de R$ 9.099.000. Aplicações financeiras, R$ 2.112.000. Compartilhamento do CSC, ou seja, todos os recursos do CSC, que todos os entes da federação contribuem, R$ 5.572.505. Fundo de reserva do CSC, R$ 640.752. Cabe recordar que agora ele está entrando como uma fonte de receita, já que este plenário decidiu utilizá-lo, o fundo de reserva, haja vista aquela estruturação e alteração do orçamento do CSC. Então, carteiras profissionais R$ 623.349. São os valores que os profissionais pagam pelas carteiras profissionais. E, por fim, restituições e indenizações, que é o valor estimado que os KUFs nos reembolsam, haja vista que a gente encaminha essas carteiras aos KUFs e eles nos reembolsam o custo dos correios. O total de orçamento corrente nosso R$ 34.824.000, o que foi incorporado para a despesa de capital desse ano, R$ 11.611.116, que grande parte é para a compra da sede, conforme foi aprovado na última reunião. Então, temos aí um total do orçamento de R$ 46.435.159. Bem, o que nós previmos até setembro, que é o fechamento do terceiro trimestre? Não vou repetir, mas das receitas de arrecadação, previmos arrecadar dos R$ 25 milhões do ano, estou falando números arredondados, nós previmos arrecadar R$ 20.924.000 de arrecadação. E de outras receitas, R$ 6.941.000. Então, está ali detalhada a nossa previsão de arrecadação até setembro. Pode passar, Rodrigo. E aí está a nossa execução da receita. Ou seja, todos podem ver que a receita está um pouco abaixo do orçado. Então, as receitas de arrecadação estão totalizando cerca de 5%, 6% abaixo do orçado. Então, se o CalBR está com esse nível de arrecadação, é que na média nacional também todos os CalF estão com essa execução também da receita. E aí, então vocês percebam ali na anuidade do exercício, menos 12%, do exercício, a pessoa jurídica do exercício, menos 14%, RRT menos 10%, então fechando aí uma variação ali de 5%, 6%. Outras receitas, que são os demais grupos que eu mencionei, menos 8%, mas ali já cabe uma informação. Aquela parte da arrecadação está bem dentro do que a gente imaginava, porque o fundo de reserva do CSC, nós ainda não incorporamos, não passamos para a conta do CSC. Então, o valor ali ainda está como não realizado, mas é um valor certo a se realizar. Então, resumo da obra, a arrecadação está dentro de uma execução razoável, ela está um pouco abaixo do orçado, na faixa de 6%, o que nos obriga a ter também uma execução de despesa um pouco inferior ao que previmos, para que temos o equilíbrio orçamentário. Então, vamos passar agora para o lado das despesas. Na parte de despesas, temos os dois, estão iniciando ali o orçamento anual, temos os dois grandes grupos, que é pessoal, encargos e serviços de terceiros, ou serviços prestados, aquele quarto grupo. Então, os dois grandes grupos, pessoal, encargos, R$ 13.196.328. E o quarto grupo, que é serviço prestado, R$ 18.159.765. Diárias de funcionários é o segundo grupo, material de consumo, também tem pouca importância, pouco impacto dentro do orçamento. Encargos diversos, que são basicamente taxas bancárias, R$ 563.373, eu estou indo nos grandes grupos. E transferências correntes, que são basicamente os recursos que o CalBR aporta no fundo de apoio, em convênios e demais repasses, R$ 2.113. O total de orçamento corrente do CalBR, R$ 34.824. Previmos também, com o investimento, o mesmo valor do slide anterior, R$ 11.611. o total de R$ 46 milhões. O orçado até o terceiro trimestre, então, do corrente, então, a faixa azul ali no final, o corrente era R$ 34.824. Previmos gastar até o final de setembro R$ 25.793. E no total geral, R$ 33.886. E aí temos uma execução das despesas que nos deixa relativamente tranquilos quanto àquela variação negativa da arrecadação. Tendo em vista que, no geral, quase em todos os grupos, nós tivemos ou uma pequena ou uma considerável variação. Começando com o pessoal, foi 9% abaixo do orçado, de áreas de funcionários, 45%, material de consumo, 47%, serviços prestados, 38%, encargos diversos, 12%, transferências correntes. Esse é um valor mais certo de repasso, então, deu uma variação de 1%. Então, tivemos em orçamento corrente uma variação de 25%, negativa. E, como nós ainda não fizemos nenhum grande investimento, tendo em vista que a aquisição da nova sede ainda não se executou, nós tivemos quase a não execução do grupo de investimentos de capital. Então, o nosso orçamento geral, 41% abaixo do orçado. Então, esse é um pouco do fechamento de receita e despesa. Então, se fizermos um resumo, a receita de todos os grupos, ela está 6% abaixo do orçado, mas a despesa 41% abaixo do orçado. Principalmente, cabe salientar pela não execução do investimento da compra da sede própria ainda, mas a gente tem essa previsão de fazê-lo até o final do ano. Temos, então, é um indicador básico, a gente utiliza um superávit orçamentário até o período de R$ 6.048.239. Bem, comprometimento das despesas de pessoal. O CalBR continua naquele mesmo patamar que apresentamos nas últimas plenárias. Então, o limite estipulado por esse plenário foi de 55% de comprometimento de despesas de pessoal em relação às nossas receitas correntes. E nós chegamos até setembro em 37%. É um percentual que vem se mantendo, basicamente, com uma certa linearidade ao longo do tempo. Fundo de apoio. Então, como que está a situação do fundo de apoio? Aqui nós estamos projetando, não está em ordem alfabética, mas está em ordem de, depois os senhores vão entender, que é exatamente por nível de execução do orçamento do fundo de apoio pelos CAUF. Então, ali eu não vou entrar em detalhe de cada um dos CAUF, mas esse é o orçamento de cada CAUF, nessa coluna. Esse é o valor que cada CAUF tem direito de receber do fundo de apoio, nessa segunda coluna. A terceira coluna é o valor da parcela, que é recebida mensalmente mediante prestação de contas. E aqui está a execução dos três trimestres e o total liberado. Então, como todos podem perceber, Acre praticamente utilizou quase ou 100% dos recursos disponíveis. E, por um outro lado, Rondônia não chegou nem na utilização de 50% dos recursos disponíveis, haja visto alguns processos internos de reestruturação e outras situações. Resumo, fundo de apoio, todos os entes participantes estão fazendo o devido pagamento. O CAU Paraná vem depositando judicialmente. Tivemos uma informação recente da assessoria jurídica que houve uma decisão judicial em relação à situação do CAU Paraná. E, pelo que nos foi repassado até o momento, o CAU Paraná não está obrigado a fazer a contribuição. Isso pode nos levar a fazer uma análise do valor total do fundo de apoio. Mas, por enquanto, para esse ano, o valor está bem tranquilo. Duas informações, apenas CAU Maranhão e CAU Rondônia estavam com pendência na prestação de contas de setembro. Ambos foram devidamente receber as informações, inclusive saiu o ofício da presidência do CAU-BR para fazer essa regularização. mas eles já estão em processo avançado de regularizar essa questão. A gente não percebe que teremos maiores problemas, não. Então, essa é a situação do fundo de apoio. Centro civis compartilhado. Centro civis compartilhado. Centro civis compartilhado. Todas as contribuições também estão sendo feitas na tempestividade necessária. Em relação ao CSC, não temos nenhuma dificuldade. Não temos nenhuma excepcionalidade. Resumo. Contribuição do CSC, que são as parcelas de cada ente. 6.400.000, que foi aprovado. Incorporação de receita financeira, ou seja, o próprio rendimento dos valores que estão no fundo. 112.814. Superávit financeiro que foi incorporado ao orçamento do CSC, aprovado nesse plenário. 4.46.485. Fundo de reserva do CSC. É uma receita para o CSC, tendo em vista que o CSC vai se valer do fundo de reserva, conforme decisão, 640.000. E o aporte do CAU-BR para a questão da internalização do data center, conforme também aprovado por esse plenário, totalizando 743.000. Então, sob a ótica do CSC, o orçamento soma-se 8.350.576. Então, temos a execução, o janeiro, o orçado, a receita, a previsão, foi de uma arrecadação de cerca de 5.817.000. E a arrecadação do CSC também está muito dentro do que esperávamos. Ela está 8% abaixo do orçado, mas justamente por aquela mesma exceção que já mencionei, o fundo de reserva ainda, nós vamos fazer essa transposição, retirar do fundo e passar para o CSC. Como ainda não o fizemos, ali não está como executado, mas será feito. E o aporte do CAU-BR, que está esperando agora o pagamento da empresa que fez a internalização do data center. Quando fizemos a internalização, como já, inclusive, o trabalho foi executado, a gerença financeira recebeu já a nota testada, agora já vai aparecer como internalizado, executado no quarto trimestre. Então, em relação ao CSC, basicamente teremos aí uma execução muito próxima ao que prevíamos. Na parte de despesa, então, o mesmo orçamento de 8.350.000, dividido nesses grandes grupos. Salário e encargos, são todos os salários e encargos dos colaboradores do CSC. Call center, que é toda a parte de atendimento e call center dos profissionais, 996.333. O data center, 608.440. Diárias de passagem, 190.757. A internalização do data center, conforme decisão, colocamos ali separado, 743.000. Remuneração dos estagiários, 42.294. A fábrica de software, que é o desenvolvimento do CICAL e manutenção, 2.72192. E o sistema da implanta, que faz toda a parte dos sistemas administrativos financeiros, 565.082, per fazenda total. Então, está aqui a execução do primeiro, segundo, terceiro trimestre, o orçado que previmos até setembro e o executado. Então, embora estejamos com uma execução de despesa abaixo do orçado, ali na faixa de 18%, essa execução abaixo se dá em virtude da própria execução dos contratos do CSC. Algumas parcelas, por exemplo, data center, não havia sido pago até o último terceiro trimestre, mas o rito normal dos atestos e da execução dos contratos, como aconteceu também no data center, e alguns outros contratos, como também fábrica de software, onde as OSs estão em processo de aprovação e execução. Então, também temos uma execução tranquila do CSC. A Comissão de Planejamento de Finanças nos pediu uma execução um pouco mais detalhada, uma projeção, por mais difícil que seja difícil de fazer, de como está a execução de receita dos KUFs. Ou seja, se de uma maneira, até de certa forma, um pouco limitada, mas que nos dê indicativos de como está a execução dos KUFs, mas numa abordagem de padrão médio de execução. Os únicos KUFs que nós temos uma preocupação inicial, não quer dizer que isso vai acontecer, mas a gente sempre está alertando, é exatamente o KU do Maranhão e o KU de Roraima, sendo que a gente percebe que a receita prevista, de uma maneira geral, se virmos a execução nacional, ela está abaixo do orçado, só que a despesa não está na mesma proporção como está acontecendo na receita. Então, isso, de certa forma, nos preocupa. Há que se fazer um registro que quem tem a propriedade para saber exatamente como que é esse gasto, é o próprio KUF. Mas isso aí serve como uma atenção, por exemplo, o KU do Maranhão, que está com 8% de uma arrecadação abaixo da receita, e a despesa está, inclusive, em uma proporção superior ao que se tem em uma média de execução nacional. Então, isso pode ser um indicativo de que, se essa situação se consolidar, teríamos aí uma situação de déficit orçamentário nessas duas unidades federativas. Então, isso cabe como um alerta, os KUF já foram alertados pelo KU-BR, isso é apenas uma... a gente antecipa para que a gente atue de forma preventiva e proativa para não deixar um problema aí aparecer no fechamento do exercício. Cabe um registro, KU Amapá, KU-DF e KU Maranhão foram os únicos que fecharam o terceiro trimestre com algumas pendências contábeis. E também deixamos esse registro porque isso, certamente, problemas contábeis dessa natureza culminam num atraso de prestação de contas até o final do exercício. Alguns já estão se antecipando, como o KU-DF já praticamente resolveu as pendências, mas cabe o registro, já que na Resolução 101 é de responsabilidade do KU-BR deixar esse plenário ciente da situação nacional. Então, é isso. Queria agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Bem, é só um detalhe aqui que, vamos dizer, do orçamento do KU-Brasil, tem uma parte que é o verbo administrado. São recursos que vêm, vamos dizer assim, carimbados, para tratar especificamente do CSC e carteira de identidade profissional, essa coisa que gira em torno de 6 milhões e 800. É um recurso que a gente não pode manobrar, não é isso, Anderson? Bom, eu devolvo a palavra aqui para o colega Anderson, também para encaminhar o assunto. Bem, colegas, essa é a apresentação da situação das contas trimestrais, representado para apreciação, a proposta de homologação pelo plenário. Tem discussão? Alguma solicitação de informação complementar, alguma sugestão, alguma observação de alguns colegas conselheiros? Não? Podemos pôr em votação a homologação desse relatório como apresentado? Podemos? Podemos? Então, por favor, Rodrigo. De liberação plenária, 049.715, homologa a apreciação de contas relativa ao terceiro trimestre, decísio de 2015 do CAU. Conselho de arquitetura e urbanismo, CAU-BR, nos atribuições competentes previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, de dezembro de 2010, artigo 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pelo CAU-BR. nº 33 e pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, do artigo 8º da Resolução CAU-BR nº 101, de 27 de março de 2015, de acordo com as deliberações dotadas da reunião ordinária da 49ª, realizada no dia 14 de dezembro de 2015, considerando que compete ao plenário do CAU-BR pela associação das informações contadas e encaminhadas trimestamente pelo CAU-EF, deliberou homologar as prestações de contas relativas ao terceiro trimestre do exercício 2015 do CAU. Obrigado. Pode colocar o, como se chama, o sistema de votação? Então, os que aprovam, os que homologam a prestação de contas aqui apresentada, digitam 1, os que não, digitam 2, se abstêm 3. Então, em regime de votação. Concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade dos colegas. Então, eu cumprimento a Comissão de Finanças, a gerência financeira e de planejamento, enfim, todos os envolvidos, e agradeço pelo trabalho que prestaram. Alguma consideração a mais, Anderson? Pergunto à colega Gislaine, já temos o texto? Então, vamos retornar ao item 6.8. Ah, não, é o item 6.8, né? Vamos ao item 6.8, que tratamos pela manhã. Foi trabalhada uma resolução já destinando as vagas a mais. Pode colocar na tela. Então, presidente, nós verificamos o regimento e ficou claro que bastaria complementar os parágrafos daquele mesmo artigo da lei. Então, ficou mais simples do que a gente imaginava da resolução. Pode colocar na tela, Rodrigo, que a gente lê. Bom, eu acho que não precisa ler tudo de novo, mas só o que foi alterado. Então, seria ali o terceiro considerando, eu acho, é considerando a possibilidade de participação de conselheiros titulares como convidados temporários em reuniões das comissões ordinárias sem direito a voto ou suplência, considerando a elevada demanda de análise de processo das comissões de ética, disciplina, ensino e formação do CalBR, considerando a necessidade da participação de conselheiros representantes das instituições de ensino na SEF CalBR para que seja realizada a articulação entre essa comissão e as comissões de ensino, informação estaduais e distrital, conforme previsto no artigo 61 da lei, 2378-2010, delibera. Aprovar o projeto de resolução que altera o artigo 27, isso não mudou, quanto à composição das comissões ordinárias do CalBR em anexo, e essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua publicação. Agora as alterações. Vai voltar um pouquinho, por favor, Rodrigo. O artigo 27, então. As comissões ordinárias serão constituídas por no mínimo cinco e no máximo seis conselheiros federais titulares eleitos pelo plenário na primeira reunião do ano. Parágrafo 5º. O conselheiro representante das instituições de ensino é membro nato da Comissão de Ensino e Formação do CalBR. Parágrafo 6º. As comissões de ética e disciplina e de ensino e formação terão em suas composições seis conselheiros federais. Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro. Esses dois parágrafos foram colocados para complementar o artigo 27, conforme foi solicitado aqui pelo plenário. Certo. Obrigado. Então, em discussão, o colega Fernando Costa. Jane, conforme foi observado hoje pela manhã, o capítulo do artigo, ficando com essa redação, isso possibilita que mais do que as outras comissões também possam ter seis conselheiros, e o que vai ultrapassar o número de 27 conselheiros. As comissões ordenadas serão constituídas, deixa eu ler, no mínimo cinco e no máximo seis. Então, todas poderão ter o máximo de seis? Não. No sexto... Oi. Deu. Eu acho que... Eu acho que a interpretação ainda fica válida, porque ele não está dizendo só as duas. Está fixando, a comissão de ensino terá representantes, e a ética terá seis. Ética e ensino. Está, as duas terão seis, mas não está dizendo que as demais não possam ter seis. Sim, mas não vai ter jeito, porque, para fechar a conta, não tem jeito, porque o mínimo são cinco. Retiro minha observação. Dou a mão para a matória, retiro minha observação. Oi. Está funcionando de novo. Ficou claro, conselheiro? Ficou? Só um instante aí, ordem. Vamos lá. Retira. Algum outro se estreve? Colega Renato Nunes. É que, já que não pode ter, fica claro, provavelmente, mesmo que o conselheiro se apagou a comissão. Claro isso. Então, sim. No atual regimento, não diz isso. Então, é bom que, naquela vez, eles vão se diga limitada ao número de conselheiros. Mas ele só pode participar de uma comissão? Então, você faz de cinco a seis, limitada ao total de conselheiros de indição. Pode ser? Por nós, sim. Pode ser? Por nós, sim, presidente. Existe uma sugestão aqui, que no parágrafo sexto, para ficar bem claro, a redação fique apenas as comissões de ética e disciplina e de ensino e de formação terão em suas composições seis conselheiros federais. E aí fica bem explícito, não é? Tem o objetivo. Mais alguma coisa? Justamente para compreender todos os conselheiros colocados, cada um, numa comissão ordinária, porque, por lei, eles são obrigados. Porque a situação do convidado é extremamente incômodo. Eles não são obrigados nem por lei, nem pelo regimento atual a participar de uma comissão. Isso a gente vai botar no regimento geral novo. Não tem nenhuma obrigação, mas vai ter. Pelo menos é a proposta que nós temos. E isso não tem mais convidados. Até porque estava gerando, inclusive, problemas... Problemas na emissão de bilhetes, isso, é isso. Então, agora não tem mais. E elimina a questão dos convidados, que é uma coisa sempre complexa para resolver. Porque podia ter nas comissões ordinárias, mas não podia nas especiais. Isso gerou problema na plenária do ano passado, do primeiro ano. Nessa segunda, gerou também confusões. E, às vezes, até colegas pensando que era algo voltado contra ele, ele não podia. Mas não é. E, por outro lado, o fato de não ter suplência, que também provocava confusões e tudo, e não fazia muito sentido. Acho que assim fica bem equacionado, já a partir da experiência desses quatro anos, essas duas comissões que têm uma carga rotineira pesada, que ficam mais, vamos dizer, com mais conselheiros para enfrentar as suas tarefas, e as demais têm que ter cinco. Alguma coisa, alguma... Presidente, há uma sugestão do nosso jurídico para melhorar a frase final ali do artigo 3º, que seria essa resolução entre vigor, na data de sua publicação, com efeitos... Eu gostaria que o... na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro, que ficaria mais completa e mais de acordo. Então, a gente também aceitou essa sugestão. Alguma observação a mais? Não? Podemos entrar em votação? Então, por favor, coloque o quadro de votação, por favor. Aguardem um instantinho. Isso. Então, os que acompanham aí o projeto de resolução aqui, digitam uns que não concordam, dois, se abstêm três. Um regime de votação. São Paulo. Aponta para essa anteninha aqui. Ceará. Pronto, concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, pela unanimidade do plenário. Então, parabéns aí aos colegas, parabéns, Gislaine, e pelo acordo realizado, que certamente está a melhorar, para possibilitar a melhora do nosso trabalho no próximo exercício. Bem, há uma solicitação aqui da Comissão de Finanças para antecipar uma parte do que está na ordem do dia de amanhã. O item 6.1, eu vou esclarecer aos colegas, o item 6.1 da plenária ampliada é o projeto de liberação plenária que trata da resolução que aprova o Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do exercício 2016. Ele é composto por duas partes. Uma que trata do CAL Brasil, o Plano de Ação e Orçamento do CAL Brasil, e outra que trata do Plano de Ação e Orçamento dos Conselhos dos Estados e do Distrito Federal. A comissão entende que, para que não fique muito cansativo para amanhã, que nós antecipássemos para hoje o que é específico do CAL Brasil. Então, se todos concordarem, como temos tempo aqui, eu proponho que nós antecipemos esse item e fechemos esse assunto logo hoje, até porque já foi bastante discutido. Então, se os colegas concordam, eu passo, então, a palavra que incluímos esse item, extra-pauta, e, na sequência, vamos ao item 6.9, o relato sobre a assistência técnica em arquitetura e urbanismo da CPT. O tempo está sem problema. o relato sobre a assistência técnica, 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 e o relato sobre a assistência técnica, Bem, colegas, primeiro obrigado por ter aceitado a solicitação da comissão, porque senão vai ficar muito cansativo amanhã, os dois orçamentos, tanto do BR como do UF. Como interessa o UF aos presidentes, a gente achou interessante que pudesse ser feito o UF no dia de amanhã. Vamos lá. Esse é o plano de ação, então, do CAU 2016. A primeira parte deles é uma geral sobre o CAU inteiro, depois a gente entra na parte do Estado, desculpa, do BR. Por favor. Tem alguma coisa para passar aqui? Então, vamos para frente. Bom, os referenciais levaram à elaboração desse plano. Obviamente, o nosso planejamento estratégico, a sua missão e a visão. E o mapa que deu origem, então, ao mapa estratégico do CAU para 2023. A programação foca prioritariamente, então, nos objetivos estratégicos, tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e do urbanismo. E o outro objetivo, que é assegurar a eficácia no atendimento do relacionamento com os arquitetos urbanistas e a sociedade. Também temos valores, então, neste plano, destinados ao Fundo de Apoio e ao Centro de Serviços Compartilhados, conforme as diretrizes que nós estabelecemos para a elaboração do Plano 2016. Passa, por favor. Sobre o Fundo de Apoio e o CSC, O Fundo de Apoio e o Centro de Serviços Compartilhados, estão na formulada de diretrizes que nós acabamos de dizer, e estão montando no valor de 8,8 milhões do CSC e o seu fundo, na ordem de 10% disso, 880 mil. O CalBasico, em 2016, os recursos ficaram, então, na ordem de 962 mil reais. Continuam como CalBasico, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Esse é o mapa estratégico, que deu origem ao nosso plano de ação. Esses são os objetivos estratégicos que foram elencados tanto nacionalmente quanto pelos estados. Tem esses dois, que são os dois prioritários, que estão com 28, quer dizer, os 27 estados mais o CalBR atendem a esse objetivo. E o restante é a marcação de quantos estados estão colaborando para o atendimento dos objetivos marcados nesse mapa estratégico. A locação estratégica dos nossos recursos, com as premissas de tornar a fiscalização um vetor da melhoria dos exercícios da arquitetura, com o nomínio 20% da aplicação desses recursos, assegurar a eficácia no atendimento, com o mínimo 10%, os objetivos estratégicos selecionados, tanto pelo CalBR quanto pelos Caldos dos Estados, com o mínimo de 6%, assegurar a eficácia no relacionamento com o mínimo de 3%, e estimular o conhecimento, o uso de processos criativos, ou seja, aquele ponto da premissa com relação aos patrocínios, com o máximo de 5%. Desenvolver as competências de dirigentes colaboradores, o mínimo de 2% e o máximo de 4%. Gasto com o pessoal, com o máximo de 55%, as receitas correntes do exercício, reserva até 2%. Esses são os limites estratégicos do plano. Nosso plano para 2016 está distribuído basicamente dessa forma. função a geral, com o CalBR e os CalF e o total, quer dizer, nosso todo o Cal tem aplicação e fiscalização 26,1%, atendimento 18,9%, comunicação 8,3%, patrocínio 2,4%, objetivos estratégicos, que são aqueles objetivos estratégicos locais na média de 34,8%, capacitação 2,9%, reserva de contingência, e essa aplicação de pessoal é mais ou menos batendo no total de 40,9%. Destaque aí para dois estados, Amazonas é o que mais aloca recurso em pessoal, 54,6%, e o Rio Grande do Sul é o que menos aloca os seus recursos com pessoal, 29,6%. Público-alvo e as atividades profissionais e os números que foram levados em consideração para aplicação desse plano, 143.198 arquitetos, empresas de arquitetura e urbanismo, 20.128, e atividades profissionais, 990.761.000 RRTs. Distribuição pelo país, é um dado por informação, arquitetos e urbanistas estão presentes hoje, de acordo com informações do nosso IGEL, em 44% dos municípios brasileiros, empresas de arquitetura e urbanismo em 30%, e a emissão de ART em 89% dos municípios brasileiros. Aqui nós temos um mapinha para a informação dos senhores a respeito da distribuição dos profissionais. Quanto mais quente vai ficando a cor, maior a quantidade de profissionais. Distribuição das empresas no país. Distribuição dos RRTs. As iniciativas estratégicas, então, que montam esse plano, são da ordem de 624, 321 projetos, 323 atividades, os recursos aplicados da ordem de 218,7 milhões, sendo que os CalWefts têm um total recurso aplicado de 178,5 milhões, ou seja, 81% desses recursos, e o CalBR, 40,2 milhões, na ordem de 18,4% de todos os recursos do Cal. Aqui mais uma informação gráfica a respeito das fontes dos nossos recursos, as anuidades, taxas e multas, aplicações financeiras, fundo de apoio, as anuidades, RRT, as outras receitas, e saldo de exercícios anteriores. Público-alvo, RRT, arquiteto e bonita, então, com 143 mil, que eu ia falar da Poca, empresas 20 mil, e com 900, na ordem, 990 mil RRTs emitidos. Comparativo, então, das nossas fontes de recursos com relação ao exercício que corre, que é o exercício de 2015, saldo de exercícios anteriores, nós tivemos, para 2016, uma queda de 10%, para o plano de 2016, o fundo de apoio, uma crescima de 7%, na ordem de 7%, outras receitas, uma queda na ordem de 1%, uma queda na ordem de 1%, aplicações financeiras, a queda de 16%, RRT, uma crescima de 14%, do plano 15% para o plano 16%, taxas e multas, uma queda de 2%, anuidade de pessoas jurídicas, aumento de 21%, pessoa física, 8%. Comparativo do plano que nós, hoje, aprovamos a reprogramação para o plano que nós vamos para 2016, que foram discutidos junto às comissões. entrando, então, no plano do CalBR, propriamente dito, resumo dessa programação. No CalBR, são 73 iniciativas estratégicas, 44 projetos e 29 atividades, os recursos aplicados são da ordem de 40,2 milhões, sendo 8,9 milhões, 22% disso em projetos, 31,3 milhões, 77,9% disso em atividades. Aí, uma outra informação gráfica a respeito disso. Esse é o mapa estratégico. Essas iniciativas, as aplicações dos limites, da destinação estratégica desses recursos, estão no objetivo de tornar a fiscalização um vetor de melhoria dos exercícios da arquitetura e urbanismo. Isso, hoje, temos duas iniciativas, sendo um projeto, uma atividade, na ordem de 8,9 milhões, que compreende a programação lá do CSC, basicamente o orçamento deles, que nós gerimos o CSC. A fiscalização, nesse caso, foi atendida com 35,6%. No outro objetivo estratégico, que é assegurar a eficácia do atendimento ao relacionamento dos arquitetos, são duas iniciativas estratégicas que o plano cobra, com valor total de 2,7 milhões, atendido aí com 10,8%. Os outros três objetivos, influenciar a diretriz do ensino, assegurar a eficácia com relacionamento e comunicação em promover o exercício ético qualificado, três iniciativas estratégicas, quatro iniciativas lá no relacionamento com a sociedade, duas iniciativas no exercício ético, com dois projetos, valor de R$ 186,00, ou seja, um atendimento com 12%, no objetivo estimular o conhecimento e o uso dos processos criativos, foram 11 iniciativas estratégicas que tem o nosso plano, sendo nove projetos e duas atividades, uma aplicação da ordem de R$ 2,7 milhões, atendido com 10,8% disso, valor destinado a patrocínios, nesse caso, a R$ 350 mil, atendido com 1,4%, portanto, dentro da faixa, estabeleceu as premissas. Lá na outra perspectiva de desenvolver as competências de dirigentes colaboradores, são 14 iniciativas estratégicas, sendo 14 projetos. Ela é o total de R$ 223 mil, atendido, então, com os 2%. Resumo da nossa programação. As comissões permanentes, as comissões especiais, como nós já discutimos, montam aí um total de R$ 5,939 milhões, tem uma variação de 0,3% positivo com relação à programação em 2015, que era de R$ 5,919 mil. Éramos 33 iniciativas estratégicas, para o plano 16, passamos a 29, caímos com 4, mas houve um acréscimo de 0,3 na alocação dos recursos. A parte administrativa, então, do CAL, Conselho Diretor, Plenário, Secretaria-Geral da Mesa, Gabinete da Presidência, Ouvidoria, Auditoria, Assessoria Jurídica, Assessoria de Planjamento de Ações Estratégicas, Assessoria Institucional e Parlamentar, Assessoria de Comunicação Integrada e Assessoria Especial. De R$ 1,577 milhão, que era a nossa reprogramação agora para 2015, nós vamos para 2016, uma redução para R$ 811 milhão, uma redução da ordem de 40, e 8,6% do orçamento. Destaque aqui para o Gabinete da Presidência, com menos de 25%, Auditoria, com 22%. Gerência Geral e Controladoria, Gerência Administrativa, Gerência de Orçamento e Finanças, Gerência do CSC. Todas elas também sofreram queda, com exceção da gerência do CSC, que é o orçamento externo que vem dos causos ué. Total da programação, então, nós saímos de R$ 44,934 milhões da reprogramação de 2015, estamos indo para um orçamento de R$ 39,122,106. Aí os dados complementares com relação ao Fundo de Apoio, Reserva de Contingência e o Fundo de Reserva do CSC. Total, então, da nossa programação, R$ 40,247,466 reais. A queda no orçamento na ordem de 3,3%. Sobre as nossas fontes, está aí os R$ 40,247,000, anuidade de pessoa física na ordem de R$ 9,480,000, anuidade de pessoa jurídica de R$ 1,539,000, RRT R$ 16,268,000, taxas e multas R$ 654,000, aplicações financeiras e as outras receitas que constituem a recuperação lá dos empréstimos feitos para o CSC, aquilo que nós aprovamos durante o ano, ressarcimento fiscal UF ao CalBR, gasto 2015 com relação à apresentação de contas trimestral, o portal de transparência, a internalização do data center. As nossas aplicações, então, os nossos gastos, estamos lá com as iniciativas estratégicas, exceto o CSC, na ordem de R$ 30,000,000, o próprio orçamento do CSC na ordem de R$ 8,8,000, total das nossas aplicações de R$ 39,122,000, e aí os aportes do fundo com R$ 9,49,000, o aporte do fundo de reserva do CSC, o que totaliza, então, os mesmos R$ 40,247,466,000, fazendo assim, senhor presidente, o equilíbrio orçamentário para o plano em 2016. É isso. Bem, esse é o plano que montamos conjuntamente, sob coordenação da Comissão de Planejamento e Finanças. Está em discussão. O colega Renato Nunes. Vou fazer o meu rápido. Eu queria que voltasse à tela da programação financeira da Comissão de Planejamento e Finanças. É, está ali. É um estudo de curiosidade. A Comissão de Ética e Disciplina está em um programa normal, dentro dos seis seminários, cítricos regionais, seminários nacionais, enfim, uma série de atividades. Nós temos ali 890,899. A Comissão de Ensino e Informação tem um milhão e 158,2 milhão. Como é que fica composto esses valores? O que é que a Comissão de Ensino e Informação tem esse valor? Tem diferenciado? O colega Renato, você entende direito a Comissão de Ensino e Informação com relação à composição dos valores de um milhão e 14, em detrimento de? Comparando com a Comissão de Ética. Esses foram os valores, colega Renato, que nós acertamos naquela reunião posterior das comissões. Vamos lá. Só um instantinho aqui. Eu perguntei o que o Fernando já está frito aqui para responder. Eu não estou questionando, eu estou querendo entender qual é a origem, porque a gente fez um trabalho, acho que até, tem várias coisas. Mas é que, Renato, isso envolve contratos externos, inclusive, convênio com o Ministério da Educação. Acho que o colega Fernando Costa pode esclarecer a questão. Eu também posso seguir a esclareção. Talvez o colega Fernando pareça causa própria. Não é. Colega Renato, a Comissão de Ensino e Formação tem diversos contratos que são de obrigação do Conselho de Arquitetura e Boninho do Brasil realizar. E, por isso, acaba ficando com a maior parte dos recursos na destinação da divisão das comissões. todas essas questões, elas foram informadas e dirimidas todas as dúvidas na reunião com os coordenadores de cada comissão que nós tivemos para o acerto final da distribuição desses recursos. Então, a Comissão de Ensino e Formação tem alguns contratos com o MEC que são necessários, efetivamente, que o Conselho faça e, por isso, são de alocação obrigatória pelo Conselho. Se fosse outra comissão, seria, de fato, também receberia o mesmo tratamento. É uma obrigação que o Conselho tem. Só complementando, são algumas ações que, no plano de ação, aparecem como programas da comissão, que, na verdade, não são programas da comissão. A comissão tem os seus programas de aplicação continuada, etc., etc., mas esses são atendimentos a alguns dispositivos legais, até. Então, como aquele das manifestações técnicas, que envolve um certo um grau de recurso maior. Então, essas ações, elas terminam ficando na carga da comissão de ensino, mas poderiam estar na carga do Conselho, como um todo, que também teria que ser executado. E aí fica parecendo realmente que a gente está levando um bolo maior, a patia maior do bolo. Palavra com o plenário, o colega Wellington. Desculpe, eu não prestei muita atenção na questão do patrocínio. Teve um acréscimo de um valor de patrocínio, o quanto foi, ficou o mesmo valor. Acho que passou um pouco... Deixa eu tentar achar aqui, colega. No geral, não. No geral, a gente manteve ou houve decréscimo. Deixa eu tentar achar aqui a... Estou voltando, não é? Então, estou apertando na veta, estou voltando. Já, já, tenta aí. Posso até antecipar que não, que foi mantido, conseguimos livrar do esporte, foi mantido mesmo o valor do ano passado, desse ano. que foi mantido, não é? É isso, Luciano? É isso, Luciano? Luciano, Rubino. Foi mantido, não é? O valor do... Não é isso? Era 400. Ah, teve a redução, então. Teve a redução. Mas aí, está definido onde, mas qual vai ser? Isso vai ser na parte de assistência técnica, ou vai ser verificado? Isso posteriormente. Foi pelos editais que nós vamos abrir. Ah, o valor destinado a patrocínio na ordem de 350 mil. 1,4%. Aqui no ano passado, nesse ano de 2015, nós tínhamos aumentado, e para o ano seguinte, nós voltamos ao valor original. Não foi isso? Não foi isso. O que ocorre, na verdade, se voltou para o valor original, teve um decréscimo muito grande, no caso, considerando a defasagem da questão de inflação, não é, Tudinho? Nesse caso, especificamente, o patrocínio, a opção foi manter o mesmo da programação de 2015. No mínimo, manter. Veja, todo o cenário do orçamento 2016, como os senhores puderam acompanhar desde a elaboração das diretrizes, a aprovação aqui pelo plenário, é um cenário de cautela e de redução das nossas receitas. O nosso orçamento, naturalmente, iria diminuir por essa iniciativa que nós tomamos desde lá na premissa, quando nós aprovamos para elaborar o orçamento. Em alguma delas, a gente achou que deveria, pelo menos, manter um item, por exemplo, que fosse a questão do patrocínio. Pois é, porque o valor, na verdade, era de R$ 400, R$ 150, R$ 350, eu acho que, mesmo se a gente pudesse manter... Acho que houve uma... Filomena, que a gente liga, você e Luciana, acho que é melhor para vocês se sintonizarem. Luciana disse uma coisa, você disse outra. Eu me recordo que, originalmente, eram R$ 350. nesse ano de 2015, nós conseguimos fazer um incremento de R$ 50 mil. Exato. Foi mantida a programação em 2015. Mas, na verdade, foi executado R$ 400, não foi R$ 350. Sim, porque haja alguma possibilidade de suplementação durante o ano, é normal. Mas, na programação em 2015, quando nós fizemos em 2016, o referencial foi manter a mesma que iniciou com R$ 350. Isso aí é uma confusão, viu? Estou falando... Estou voltando em conformação, nesse sentido de baixar, porque a gente estava naquela... da quantidade de projetos que foram apresentados, tanto a parte de ciência técnica, a parte de comunicação, e um valor que realmente baixou para R$ 350 mil. Eu gostaria que pudesse ser revisto isso. Toda a premissa do orçamento, como nós discutimos lá nas comissões, como eu falei há pouco, foi elaborada a partir de um cenário recessivo que nós estamos programando para 2016, em que, pese, há o acordo estabelecido que, na reprogramação de 2016, a gente possa recompor determinados valores. Vamos lá. Pela ordem, colega Tostes... Perdão, colega Cássia, depois o colega Tostes. São duas dúvidas. Uma já até me falaram aqui, parece que no começo do ano foi mandado, eu não lembro. É que nunca veio à plenária nenhuma listagem desses patrocínios. Aí, os dois colegas aqui me falaram que foi mandado no começo do ano um e-mail com essa relação de que projetos foram patrocinados ou que vão ser patrocinados. Eu acho isso interessante, não ser só por e-mail, mas que venha, pelo menos, numa plenária para que a gente fique sabendo quais foram os projetos patrocinados, o que está sendo feito, gasto com esse valor de patrocínio. Outra questão que também eu fico curiosa e que a gente já... Eu não sei se foi no conselho diretor, naquela reunião que eu participei, representando a Lana, na Sepua, eu gostaria também de saber se a CPFI não tem um controle ou se não sabe ainda em quais comissões foi atendido os projetos que ela se propôs a fazer. Porque também isso é uma questão muito séria, que às vezes as comissões propõem-se a fazer projetos e aí, no final, ela não cumpre. o que ela pediu. E daí, acaba que às vezes esse dinheiro não fica disponibilizado para uma outra comissão que necessariamente talvez fosse fazer mais, sei lá. Então, seria interessante também se a gente tivesse esse percentual de atendimento dos projetos por comissão. Aí é uma curiosidade minha, como é que foi gerido esse recurso. Porque a gente sabe que se não gasta, vai ficar o quê? Imobilizado. E daí, eu tenho essa curiosidade de saber. Certo. É exatamente isso, colega Cassio. Você bem lembrou. Esse foi o ponto crucial da nossa discussão, daquela reunião. A comissão, ela levou até os coordenadores das comissões, das outras comissões, a Comissão de Pernambuco e Finanças, exatamente esse raciocínio. nós fizemos uma análise e observamos que, dentre os dois itens do orçamento das comissões, projetos e atividades, os projetos estavam com baixíssima execução orçamentária. Os senhores lembram disso, os coordenadores, a colega Cassio estava representando a coordenação naquele momento. E foi exatamente com esse discurso que nós conseguimos acertar o orçamento. Ou seja, a pedida das comissões estava muito superior, o dobro, mais ou menos o dobro, do que efetivamente as comissões estavam conseguindo executar. Bem verdade que algumas das comissões acabam executando mais do que as outras. A Comissão de Ética, se não me engano, executa mais do que as outras. Agora, todas as outras comissões, elas têm uma execução, do ponto de vista das atividades, quase 100%. Quando chegam nos projetos, não tem perna para poder fazer. Então, isso foi o que norteou o início do nosso ajuste orçamentário à época. A Comissão de Planejamento e Finanças já têm conhecimento, agora a partir, inclusive, da prestação desse terceiro semestre, destas informações. A gente vem a cada trimestre tentando melhorar a informação para a Comissão de Finanças. E eu acho que é uma oportunidade interessante a gente trazer no plenário, no próximo, não há próxima outra oportunidade, essa relação da execução do orçamento das comissões. Obviamente, que é um dado um pouco mais detalhado, não era aquilo que a gente estava se propondo a fazer no início, que são andados gerenciais, mas eu acho que vem a calhar até para a gente poder justificar e corroborar com o raciocínio que tivemos juntamente para a elaboração desse plano. A verba de patrocínios. Por exemplo, eu estive naquela reunião de conselho diretor porque eu estava substituindo a minha coordenadora, como adjunta. Mas eu acho que enquanto conselheira e quando eu não estou no conselho diretor, eu também deveria ser informada. Então, eu gostaria que o plenário, eu não sei como é, lógico que tem uma resolução de patrocínio, Eu ia comentar. O plenário poderia todos ser informados. Eu ia comentar. Eu tinha anotado aqui, mas então, eu peço licença aqui. O resultado é publicado, está no nosso site, tudo já, vamos dizer, é divulgado via site, fica lá publicado. Mas, eu anotei aqui, vamos trazer para o plenário também. Assim como vai para o site, não custa nada abrir aqui o plenário para que todos tomem conhecimento também. Está bem? Lembrando que a palavra final, do edital de patrocínio pela resolução atual, tem sido do conselho diretor, ouvindo eventualmente alguma comissão que tenha a ver com o mérito da proposta. Está bom? Colega Tostes. Dúvida é que em janeiro desse ano foi aprovado um recurso em parceria com a IAB, que foi a gente da UIA. Onde entraria na peça orçamentária esse convênio? Eu acho que isso está alocado nas relações internacionais, eu não me lembro aqui agora exatamente onde está. Está orçado, está orçado para o próximo ano, está contemplado aqui, porque é um compromisso que nós fizemos. Mas eu não sei se está na, teve que verificar se está na rubrica orçamentária das representações internacionais ou presidência, algum lugar desse aí, eu tenho que verificar direitinho. Está com você? Está lá na assessoria, está na assessoria institucional. Colega Wellington. A CPP vai demonstrando daqui a pouco sobre a questão da assistência técnica, ela vai falar sobre os patrocínios relacionados com a assistência técnica que o CalBR assinou. Antes, seria importante mostrar realmente a questão do que as comissões fizeram. Se eu não me engano, a CPP não fez os 100%, mas, como falam, a nossa equipe foi mudada, a gente ainda ficou tomando o pé de toda a situação, mas não fizemos os 100%, mas 80%, eu tenho quase certeza que foi executado pela nossa comissão. Esse percentual, colega, isso foi uma constatação que nós fizemos e, a partir dessa constatação, nós elaboramos um raciocínio para elaborar o orçamento 16, que é um raciocínio diferente do que vem sendo feito. Ora, desde que o Cal iniciou, a capacidade de gasto do Cal só tem de aumentar, assim como também o seu orçamento. Isso não é demérito nenhum. Havia um objetivo nas comissões de se fazer isso, se fazer aquilo, e, efetivamente, ampliar cada vez mais a atuação da comissão. Agora, a capacidade de gasto do Cal não era essa, operacional. E a gente vem percebendo isso ano a ano. Nós estamos no quarto ano de execução orçamentária, entrando para o planejamento do quinto ano de execução orçamentária, e percebemos que não adianta pedir 100% se você consegue gastar 50%. obviamente que agora essa capacidade de gasto, a capacidade de execução do orçamento, ela vai aumentar, porque a estrutura melhora, tem-se condições melhores de aplicação desse recurso, e o que nós temos que tomar cuidado é com a qualidade agora efetivamente desse gasto. Então, é isso mesmo, não há demérito nenhum, só executava 40% e era a média dos três anos, agora pode ser que em 2016 se execute 100% dos 40% que foram propostos, ou 80%, e assim vai, um orçamento bem executado é na ordem de 80%, 90% da execução do orçamento. Não tem, é assim mesmo, a execução do gasto público é assim mesmo, só precisamos olhar agora com mais qualidade para esse gasto. Eu lembro dessa discussão naquela reunião ampliada que nós fizemos com as coordenações de todas as comissões que, em termos de projetos, se eu não me falo de memória, girava em torno de 44%, não é isso? Agora, não adianta no fim do ano fazer uma corrida e começar a gastar com outras atividades, porque não são os projetos, às vezes, você começa a gastar em atividade, em salário, em hora extra de funcionário, em viagem, essas coisas, não adianta muito, no fim das contas, o que fica são, vamos dizer, o que já estava até ali. Compreende? E sem falar, presidente, que existem comissões que têm uma vocação para um determinado tipo de gasto e existem comissões que têm vocação para outro tipo de gasto. Existem comissões que trabalham para dentro do conselho, existem comissões que trabalham para fora. As que trabalham para fora, naturalmente, terão uma vocação para gastar mais em projetos ou, pelo menos, tem que se planejar para isso. As que trabalham para dentro, naturalmente, teriam a vocação para gastar mais em custeio. E é assim mesmo. Nós estamos com quatro anos de vida e estamos aprendendo a elaborar os nossos gastos. Acho que aí nós vamos aperfeiçoando, até para evitar que haja uma despesa excessiva no final do ano na tentativa de executar o orçamento de modo, sei lá, diferente do planejado. que acaba não tendo grande vantagem também administrativa. Pois não, Elton? Eu gostaria de garantir para projetos de interesse social o valor de R$ 150 mil. Que R$ 200 mil seja para a parte de publicidade. Isso que eu gostaria que pudesse ser garantido o valor de R$ 150 mil. É o que está previsto. Aqui, para ficar registrado aqui, são R$ 150 mil para assistência técnica, como nós colocamos anteriormente, e R$ 200 para o resto todo, para pessoas culturais, eventos, congressos, etc. Mas só para haver confusão, presidente, isso não é matéria dessa deliberação. Não, não é, mas é que eu percebo a preocupação do colega Wellington. Então, para ficar claro, não custa fazer o registro aqui. Certo. Sempre mesmo. Vamos lá. Bom, não temos mais inscritos aqui, podemos, tem que votar. Sim. Podemos partir para a votação, então? Então, vamos lá. Peço que coloque na tela o quadro de votação. nós, hein, presidente, nós podemos fazer uma votação aqui ou podemos, nós estamos com uma deliberação. Separar as deliberações ou não? A gente havia feito uma deliberação. Chegou a separar? Você parou? Separou? Então, vamos lá. o pessoal da secretaria da mesa é muito eficiente. Estão lendo o pensamento também. Vamos lá. Então, como está na tela, é o item 6.10, 6.10, está bom? Ah, sim, a leitura da deliberação. Anderson, por favor. Obrigado. Bom, deliberação plenária 049.10 e 15, aprova o projeto de resolução que trata os planos de ação do orçamento do Conselho de Arquitetura e Humanidade do Brasil e o Tauber referente aos exercícios de exercícios. O Conselho de Arquitetura e Humanidade do Brasil no uso das suas competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010, do artigo 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado e pela resolução 33 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 49, realizada no dia 14 de dezembro de 2015, considerando que compete ao Plenário do Conselho do Conselho de Arquitetura e Apreciar e Decidir sobre o orçamento do Conselho do Conselho e suas reformulações orçamentárias, abertura de créditos suplementares e transferências de recursos do CalBR, considerando as diretrizes para a elaboração do Plano de Ação de 2016, deliberou aprovar o Plano de Ação do Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, referente ao exercício de período deloop de 2016, conforme de tabela resumo abaixo. Receitas correntes R$ 36,277,00, receita de capital R$ 4,19,00, total R$ 40,247,00. Despesas correntes R$ 36,277,00, os mesmos números, totalizando, então, R$ 40,247,00. R$ 49,000,00. É isso, Sr. Presidente. O colega Gislaine. Nessa deliberação plenária e na anterior, colega Anderson, eu não ouvi a deliberação da comissão da CPFI. Não tem que colocar? Não, o plenário não precisa. Se quiserem ver, a gente abre. Mas o plenário é a deliberação plenária. Não, mas não precisa referenciar a deliberação da comissão? Não necessariamente. Pode, se quiser, colocar como um considerando, considerando a deliberação da CPFI. Em geral, a gente coloca como considerando, porque dá um respaldo maior para a decisão no plenário, que passou por uma deliberação. Acresce, por favor, a colocação da colega Gislaine, considerando a deliberação de comissão CPFI, CPFI, e aí a gente vê o número direitinho e acerta? Pode ser? Alguma sugestão a mais para aperfeiçoar a deliberação, torná-la mais compreensível? Tudo bem? Está bem entendido? Então, vamos lá. Na folha de votação, por favor. O colega Wellington. Som para o colega Wellington, por favor. Alô? Uma situação que nós não conseguimos verificar isso nas... Que é trazido pela comissão. Todas essas questões orçamentárias, tudinho, não vem a deliberação da comissão. Eu sugeria que nas deliberações viesse também a deliberação da comissão, conumeração, e que isso não fosse feito posterior da decisão, que a deliberação venha antes de ser colocada aqui em plenária. Só isso. Bem, veja, o regimento determina um determinado procedimento que nós procuramos cumprir. Estamos discutindo a revisão do orçamento, do regimento, se quiserem, se o plenário resolver que deve ser feito de outra maneira, pode ser feito. Incluir-se no regimento e passa-se a fazer de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, como foi dito aqui, houve. Não há necessidade de leitura da... Tem a mão aí a deliberação da comissão, por favor? Não, agora vamos ler. Não é possível ler. Só está escrito que lá tem uma deliberação, uma numeração. Só essa questão. É o que eu estava sugerindo ali pela colocação da colega de Slane. Coloca a deliberação da comissão, por favor. Coloca a deliberação da comissão da comissão da comissão da comissão da comissão da comissão. E aí O que eu estava sugerindo ali pela colocação da comissão da comissão da comissão da comissão da comissão da comissão da comissão? E aí E aí Léo, por favor, agilize aí a localização da deliberação da comissão do CPFI que aprovou o plano de ação 2016 do CAL-BR. É só transferir esse número da deliberação 70 aí. Deliberou, então, aprovar a programação do plano de ação do orçamento para 2016 do Conselho de... Vou começar tudo de novo, né? Aprovar a programação do plano de ação 2016 do Conselho de Arquitetura e Boninho do Brasil na forma do documento apresentado, encaminhar a referida programação para aprovação do plenário do CAL-BR, que foi em 4 de dezembro de 2015. Sobe as assinaturas aí, por favor. Estavam presentes lá eu, Heitor, Manel, Conselheira Manel e Laís, e Conselheiro Ronaldo Lima como membro. Abaixa... Tem o voto aí do relator? É porque foi por unanimidade, né? Então, você não... Querem informação do relator? Heitor. Heitor Antônio Maia da Silva Dores. Colega da Zalagoas. Acho que está bem, né? Está informado, Wellington? Colega Wellington, está informado? É só que isso seja uma... Sempre nas deliberações, que envolve a questão financeira, que sempre vem a número da deliberação, da comissão. Só era essa questão que a gente tinha conversado, assim. Está correto. Então, vamos, senhor presidente. Então, vamos adiante. Pronto? Podemos entrar em resumo de votação? Por mim, pode. Podemos entrar em votação? Podemos? Então, vamos lá. Por favor, Rodrigo. Item 6.10. Então, os que acompanham o voto do relator, digitam 1. Os que forem contrários, digitam 2. Os que se abstêm, digitam 3. Só um instantinho. Concluindo aqui, só um minutinho. Só um instante, por favor, pessoal. Então, o que enfim... Então vamos lá. Estamos expostos, um momentinho. Pronto, é o regime de votação. Concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade do conselho. Então eu cumprimento o colega Anderson, os membros da comissão, o colega Heitor, responsável pelo relato, e devolvo aqui para o Anderson para considerações finais. Agradecer, senhor presidente, a confiança dos colegas no trabalho da comissão e de toda a equipe técnica do CalBR. E gostaria de lembrar os senhores que hoje é aniversário da Filomena. Parabéns, Filomena. Não é só da Filomena, é bem mais que faz aniversário hoje. Ah, é o Jefferson Salazar, colega presidente da federação. Sabia que eram dois. Então vamos lá. Ao item 6.9 dessa reunião, a apresentação de relatos sobre assistência técnica em arquitetura e urbanismo, que tem por origem a Comissão de Política Profissional. Passo a palavra, então, para o coordenador da comissão, o colega Wellington. Obrigado. 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 Boa tarde, só um instante. Eu convido os colegas que estão aí na mesa do lanche, que retornem aqui, retornem para a bancada de trabalho, que assistimos aqui à apresentação da CPP, com a atenção necessária. Vamos lá, por favor. Boa tarde a todos. Não tenho a mesma desvoltura do Anderson, mas vou tentar apresentar o que a comissão fez relacionado com a parte de assistência técnica, dando mais ênfase na questão de habitação de interesse social. A comissão iniciou com um seminário em Alagoas, em Alagoas, em Alagoas, em Alagoas. Sim, sim. Um momento. Então, nós, no seminário, nós tratamos de assistência técnica de habitação de interesse social e também assistência técnica para a prefeitura, tanto na questão de habitação, também como o desenvolvimento de projetos na área da saúde, na área de educação e também na questão do plano diretor. Estava na mesa composta aqui o Hugo Seguchi, da CEP, a presidente do carro Alagoas, Tânia Guzmão, eu, o presidente Aroudo, representante do governo do Estado de Alagoas, Monsar Amaral, secretário de obras, o prefeito de Alagoas, também presidente da confederação dos prefeitos de Alagoas, Rui Palmeira, e a secretária de infraestrutura do Estado de Alagoas. No momento, foi feita a assinatura do convênio com o projeto Canema, que foi um dos projetos agraciados pelo patrocínio do CalBR, a Renata e a Fabrícia. Também foi manejado o Zezé Ribeiro, que foi entregue para a esposa dele, uma homenagem. E a comissão, ela tinha, nas suas programações, fazer vários seminários. Mas, então, ela resolveu retirar um seminário e fazer algumas visitas em projetos relacionados com assistência técnica. Um dos projetos que foi visitado pela comissão foi o Canema II, que foi o projeto que foi assinado, o projeto de assistência técnica pelo CalBR, e o Canema II, em Diadema, São Paulo, que foi feito pelas arquitetas associadas. Esse é o projeto Canema, que é um lote com 28 lotes, em Diadema, nós fizemos a visita. Essa é uma área que foi invadida, depois os invadidores fizeram um acordo com o proprietário, aí compraram, ficaram pagando, estão pagando em parcelas o terreno, aí eles fizeram um loteamento no terreno. A Associação Oeste de Diadema, que contratou, fizeram, contrataram, fizeram assim, chamaram vários projetos, vários escritórios de arquitetura para apresentarem projetos para a área, para a comunidade. E essa é uma das apresentações que as duas arquitetas fizeram para toda a comunidade. Esse aqui, com a assinatura do convênio, o CalBR entrou na placa das arquitetas como ser um dos financiadores da parte de assistência técnica. A responsável, a arquiteta Fabrícia Zulim e a arquiteta Renata Condrin, teve também um dos responsáveis técnicos, um engenheiro, que fez a parte estrutural de todas as edificações. Bom, está aí a comunidade recebendo o emblema do CalBR. O projeto, o CalBR, foi o valor de 150 mil para os projetos de habitação de interesse social, que foi dividido entre o projeto de lotamento de ondo barro Unicruz, projeto arquitetão e desenvolvimento que a gente ia abrir a Lagoas. Parece que agora, agora em dezembro, será feita a capacitação de arquitetos para trabalhar junto com os municípios, para dar assistência técnica aos municípios. Tem também o escritório modelo de assistência técnica do IAB-Ceará, nós ainda vamos entrar em contato para saber como está o desenvolvimento disso. E esse é o projeto Canema II, que é a Associação Oeste de Diadema, que fomos visitar. E foi o que levou quase 90 e poucos mil reais. O restante ficou distribuído entre a Unicruz, a B, a Lagoas e a B, a B, o Ceará. A grande situação do valor, no caso, para a Associação Oeste de Diadema, é a quantidade de famílias que seriam assistidas nesse projeto. O projeto de assistência à habitação Canema II se iniciou em 2013. E teve um aporte agora com o CALBA-BR, e que ele vai particionar mais ou menos 80% do anual do custo do projeto. Atendimento de 98 famílias. nos 20 primeiros meses foram executados 74 projetos executivos, 40 projetos legais, início de 38 obras. Já com o patrocínio do CALBA-BR, eles vão atender 24 projetos executivos, 34 projetos legais, e iniciar mais ou menos 34 obras. Aí o total de 98 projetos, 74 projetos legais, 72 duas obras iniciadas. Bom, esse é o loteamento. O Canema II também, o projeto de urbanismo foi feito por outros arquitetos. A Renata e a Fabrícia pegaram a primeira parte de projeto arquitetônico. Essa é a formatação dos lotes, lotes 42, 50, 60 metros quadrados, 75, 42, e também tem de esquina. Bom, com os projetos já sendo executados, a Prefeitura entrou já com a infraestrutura de drenagem, organização das vias, instalação elétrica, e instalação de água e esgoto. Bom, eles estavam com uma dificuldade de ser aprovado junto ao município. então, eles fizeram um plano de massa onde eles mostram o recurso que cada lote vão ter. O primeiro e o segundo pavimento seriam um afastamento de um metro e meio relacionado com o limite do terreno e a partir do segundo já seriam quatro metros e meio. geralmente, os projetos teriam mais ou menos quatro andares. essa é a perspectiva de como ficaria. O importante é que eles conversaram com a comunidade e a comunidade aceitaram o recurso de não utilizar todo o espaço para edificação, para preservar a ventilação e o conforto térmico da área. Bom, no início eles tinham mais ou menos quatro projetos tipos, aí conversando com, eles fizeram uma reunião de família por família e foram verificando que havia necessidade de modificação de projetos. Eles chegaram a fazer mais ou menos de quatro que estavam acordados, ficaram a fazer nove modelos de projetos. Tinha famílias que tinham mais ou menos casal com quatro filhos lá, então já não havia a possibilidade de compor na edificação, mas tudo que foi possível eles fizeram para atender as famílias. Esse é um dos projetos que é padrão. Isso aí era discussão, eles faziam o projeto inicial, discutiam com cada família, aí a família da Mariana Silva, aí discutiam, aí faziam as modificações que eles queriam. e depois analisados tudinho, faziam que a família assinasse, que era esse projeto para começar a fazer um projeto executivo e também o projeto legal para dar entrada na prefeitura. Aí está a assinatura do projeto já discutido e o projeto já final. Aí já o projeto executivo de arquitetura, cortes, outros projetos, projeto de infraestrutura. Considerando o valor que foi patrocinado pelo Calber, dá quase mais ou menos 900 e poucos reais por família, ou seja, o nível de qualidade pelo valor por cada família. Projeto hidráulico, instalações hidráulicas. Esse é o projeto legal que foi levado para a prefeitura. e a documentação que é entregue para cada família, depois de ser aprovada pela prefeitura. Aí as imagens já da obra em si, o acompanhamento da execução, a qualidade de material, que teve um nivelamento, teve um estudo topográfico, não foi feito assim, sem nenhum critério técnico, alocação, também foi feita a alocação das estacas, concretagem das estacas, a execução das alvenarias. Uma parte foi feita em tisolo em concreto, de cimento, e também em alvenaria mesmo, normal, de cerâmica. Aí a lajes, todo com acompanhamento, a instalação elétrica, a escada, como espaço era pequeno, mas já foi aceita pela prefeitura, mas apesar de ter muito leque, mas o dimensionamento dos espelhos foram preservados. Isso aí já é o lote 1 da quadra da dona Adileuza, que já totalmente com acabamento, a qualidade com a assistência técnica das arquitetas. Uma outra área, essa aí é da lote de 32 a quadrado, Zé Carlos, lote de 52 a 50 metros quadrados. Isso aí era o que ela estava pensando visualmente, mas não chegou a isso, porque elementos vazados não foram aceitos, e alguns, nem todos fizeram no mesmo tempo, as obras estão sendo gradativas. e, por exemplo, tem famílias que tiveram, que tinham uma peruta de 4 metros e meio, tiveram que aumentar o pé direito para poder entrar no estacionamento um carro maior. Esse aí é o caso. Aí aumentou a parte de entrada do veículo, mas foi se adequando a cada família, a cada situação familiar. mas a estrutura foi preservada, a quantidade de ferro e o acabamento. Esse aí é um depoimento da lírica comitária Raquel da Silva. A arquitetura do seu ambiente e o engenharia das obras, principalmente nós de baixa renda, que temos a dificuldade financeira para pagar pedreiro, comprar material, porque nos transmite segurança, porque eles chegam, a partir do momento que eles chegam, eles nos orientam, podem ir. Então, tudo isso é importante para a nossa segurança, porque a gente vê hoje pessoas que compram terreno e, às vezes, constroem casas de qualquer jeito. Ah, mas eu estou acostumada a construir casas. Mas e a nossa segurança? e a economia que nós temos quando nós temos um acompanhamento de arquitetura? Aconselho qualquer pessoa que consiga um terreno, por pequeno que seja, procurar um arquiteto, um engenheiro. Se eles não podem pagar, eles mesmo procurem para ter uma boa orientação, para ter uma boa informação, para depois não estar fazendo que nem aquele ditado, gato por lebre, vale a pena, não tem dinheiro que pague porque nós gastamos. Você fala assim, ah, mais uma arquitetura, uma engenharia, ah, mas vou pagar, mais mil, o que que é, meu amigo? Mil e quinhentos reais para a nossa segurança e dos nossos filhos e dos nossos netos. Não tem mil e quinhentos reais hoje? Eu sei que é difícil, se está difícil, está, mais vale a pena você gastar mil e quinhentos reais hoje num engenheiro ou num arquiteta do que você gastar até a tua própria vida no futuro. De a casa chegar a rachar, que a gente escuta tantas coisas em tantas casas, principalmente quando tem casas que tem aterro, terreno tombado, que fazem de qualquer maneira que a gente vê que de repente tomam prejuízo até enchentes, enxuva. E quando nós temos uma segurança de arquitetura, você consegue dormir sossegada. O benefício da CRAW foi um benefício aqui para o CAEMA 2, para as pessoas que eu acompanho, o pessoal, os associados daqui, as dificuldades daqui. Esse benefício, eu falo assim, que Deus colocou ele de paraquedas aqui. Vai cair lá no CAEMA 2 porque eles estão precisando lá. E eu aconselho que a melhor coisa que nós de baixa renda temos que fazer é procurar arquitetura, engenharia para a gente poder ter uma segurança na nossa casa porque hoje é difícil nós conseguirmos um pedaço de terra, o senhor sabe disso. mas quando nós conseguirmos, então a gente não jogar o nosso dinheiro fora, mas sim a gente procurar orientação porque muitas das vezes o pedreiro diz assim, ah, mas eu estou acostumado a construir casa. Estou acostumado a construir casa sem planta, sem orientação, sem arquitetura. Isso é um perigo. isso é um depoimento, ela participou desde o início de todo esse processo, aí conversando com os arquitetos, engenheiros, então ela já fala algumas coisas bastante interessantes. Isso aí, o Jorge, que teve a sensibilidade de pegar esse depoimento, acho que foi bastante válido para ter a noção de quanto foi importante essa orientação técnica para a comunidade. Essa visita foi feita junto com o grupo de trabalho do Calção Paulo, de assistência técnica. Nós tivemos apoio com o do Calção Paulo e também o presidente Haroldo conversou com o Calção Paulo para dar essa ajuda para a CPQ. Esse foi outro projeto que nós também visitamos, que é as soluções urbanas. em Niterói, esse é um projeto totalmente diferente, porque os lotes não são lotes regulares, as casas já foram executadas com problemas de estrutura, eles intervêm mais nessa questão de melhoramento da casa já existente. Bom, é isso que a gente trabalha, tem uns 150%, 50% e 60% da produção do Brasil é informal, em área de risco de infraestrutura precária. Segundo o IBGE, o nível da população vive em assentamentos irregulares. Esse trabalho, basicamente, as soluções urbanas, fez um convênio com o Instituto Vital, acho que é Vital Brasil, e que o trabalho dele é mais na questão da área de saúde, melhoramento da infraestrutura das casas para tentar amenizar os problemas de saúde relacionados com a má qualidade da edificação. é um dos pontos que a moradia são autoconstruída nas favelas que guardam precariedade, que comprometem a segurança e a saúde das famílias, provocam patologias construtivas, decorrente do estado de conservação, erro de construção. Então, as soluções urbanas, eles trabalham mais nessa área, resolver esses problemas da qualidade da edificação, retirando essas falhas construtivas, modificando. Bom, aí está uma das intervenções de uma casa, modificado completamente a fachada, melhorado a questão da iluminação. Esses são alguns pontos que eles verificaram, por exemplo, o ponto de amarelo são algumas residências que têm banheiro, aí o ponto vermelho é que não tem banheiro, aí o ponto amarelo com... não dá para ver aqui. Mas aí tem, por exemplo, tem pontos aí que tem banheiro, mas está faltando algum equipamento, tem o vaso, mas não tem a pia. Então, aí, todos esses pontos, eles verificaram, fizeram essas locações, que é a situação dos banheiros. A questão do conforto térmico, eles verificaram também ao pé direito, quem tem pé direito de 3 metros, quem tem pé direito de 2,40. Então, ou seja, todas essas questões é para ver a questão da saúde. Umidade, sempre uma umidade vindo da parte ascendente, da edificação, umidade descendente. Essa parte aqui é para a gente ter uma noção. Esses pontos amarelos aí são os pontos que no verificação municipal que existe registro de responsabilidade técnica. Essa área é a área de intervenção das soluções urbanas. E essa área é toda que não tem nenhum registro de responsabilidade técnica. Então, os trabalhos deles são bastante gratificantes, tem arquitetos trabalhando, mas não tem a questão do registro de responsabilidade técnica registrado na região. Então, nisso, esse é o grande problema que está acontecendo. na questão dos projetos de habitação de interesse social, essa falta de registro de responsabilidade técnica. Com isso, a CPP fez as deliberações, primeiro, para a gente ter o conhecimento de onde está sendo feito os projetos de habitação de interesse social. Nós solicitamos a deliberação, solicitando que no CICCAL fosse colocado um ponto, igual como tem de projetos de acessibilidade, que aquele projeto é relacionado com habitação de interesse social. Para a gente realmente ter quantificado isso, qual a região do país está vendo esse tipo de atividade, que a gente não consegue visualizar hoje no CICCAL. e outra é a questão do valor da EIT. No caso, vamos tentar verificar um valor da EIT para a habitação de interesse social para atender à lei 1888 promulgada. Nós temos vários problemas, também, eu conversei com a presidente do Acre, e ela informou que a prefeitura está fazendo projetos também de habitação de interesse social. Entretanto, os projetos estão sendo registrados no CREA, porque o valor da ERT é R$ 100,00. A gente cobra apenas o valor do custo do lado, o custo mesmo do programa da ERT. Então, para a gente ter uma ideia que, na verdade, essas atividades não estão sendo registradas. Não está tendo um custo maior para o conselho, a não ser a falta de informação. A gente não tem a informação e os arquitetos não estão registrados isso para a sua carreira profissional. Nós temos aqui também a presença da CODAB, e também a Lucélia, a Federico, a Bosa, a Marcela Barata. Ela vem com a minha preocupação, porque a gente tem vários projetos, praticamente quase dois mil para serem executados, e a prefeitura, ela não tem como marcar também com todo esse custo de valor de ERT, já que é um, que a habitação de interesse social é praticamente um trabalho comunitário e não tem como fazer esse registro para estar de acordo com a legislação do Calvário. Bom, a comissão, depois disso, fez também um seminário lá em Curitiba, Paraná, que a gente tratou a ERT como ferramenta estratégica de gestão, ou seja, todas essas informações a gente precisa ter registrado no Calvário para poder ver a estratégia de gestão. Bom, tratamos também lá sobre a questão da ERT. foi verificado que quase 90% das ERTs estão de projeto e execução. Essa ERT 2015 até em agosto, isso é dado até de agosto, e desse total, mais ou menos 0,05% é parte de ensino e pesquisa. Então, se vocês terem uma ideia, no caso de São Paulo, 58 registros de ensino e pesquisa. Entre os maiores de ensino e pesquisa está o Paraná, 171, que eles têm um trabalho lá junto com os coordenadores de curso bastante atuantes. e nós também, a CPP deliberou sobre isso, acho que a gente tem que ativar mais os carros estaduais também, ficar em contato mais próximo com os coordenadores de curso e entrar na universidade para a gente mudar um pouco e a questão da segurança de trabalho, são poucas, então, isso foi bastante discutido. Estávamos todas lá na reunião, estava a presença de praticamente quase toda representante das comissões ordinárias, com exceção da sede, que normalmente estava representada pelo Conselho Federal. Com isso, a CPP está entrando na missão do CAO, promovendo, promover a estrutura e o urbanismo para todos. Bom, obrigado. Vou fazer um agradecimento aqui à comissão, o Heitor Maia, a Josime, que na verdade a Josime veio mais direto, Celso Costa, Conselheiro, eu não conheço o suplente dele, o Hélio Lima também veio participar também, o Fábio Galizzi, o suplente, a Rosana Vasconcelo e a Ana Cristina, e também os assessores aqui, o Jorge Moura e a Ana Carolina, que ela fez parte da nossa comissão da assistência e ela saiu da nossa comissão e foi para a sede. Então, eu agradeço por ter apresentado pela disposição. Muito obrigado. Obrigado, Celévia Ellington. Havia a palavra do funcionário, mas é bom fazer um registro, Ellington, fazer um registro aqui no projeto Canema, no projeto Canema, e o loteamento não fez parte do projeto das arquitetas. é um registro importante porque, bom, o senhor sabe o porquê. É um loteamento que foi feito há bastante mais tempo, antes mesmo da existência do salto, e foi feito por engenheiro. Então, acho que é importante fazer o registro que é o que resulta naquela velemetria apresentada aqui. o colega Sandro. O colega Sandro. Eu queria saber, o que é que o Saulo e a Marcos tem um patrocínio, eu sabia que o que foi utilizado para o projeto e o recurso para a construção dessa educação está proveniente que foi do município, que foi do Estado, que foi importante para poder essas obras estarem em andamento. O valor da construção é dos moradores. Elas fazem o projeto e entregam o projeto legal, mas o recurso é do morador. Tanto é que as obras estão sendo tudo ao mesmo tempo, estão sendo de acordo com as condições financeiras do morador. Mas ele recebe todos os projetos para a execução e elas fazem um acompanhamento das etapas do trabalho. O projeto, o dinheiro do cão foi para fazer os projetos, terminar os 24 projetos lá e o acompanhamento das obras. A solicitação de patrocínio foi feita pela associação, não foi escritório de arquitetura que pediram, foi a associação. E esses recursos têm sido apresentados na complementação do acompanhamento técnico, do projeto e obra, projeto e acompanhamento técnico das obras. Uma complementação, inclusive, no testemunho daquela senhora, ela diz em torno de R$ 1.500 para cada um, o que dá um valor superior ao que o que patrocineu, mas já foi um aporte substancial ao que o que dos projetos e acompanhamento da obra. Isso é muito. O colega Iturna, a senhora é o colega Tó. Depois, o senhor não tem aqui, o senhor velho, o senhor e o senhor não. O senhor disse que é um tema fundamental e importante o senhor é um tema que ele pode ter exatamente corretivo em várias áreas. Eu acho que seria um tema estadual que tem respeito a que deveria investir nessa área porque além de ser uma ação visível institucional de propriedade de propriedade de propriedade de promoção que ele também para todos um tema principal do nosso sistema estratégico, ele pode ter articulações com outras forças, por exemplo, a questão da residência próxima. A gente poderia também inserir e expandir a residência também através desse tema. Esse tema A gente provoca uma nova divulgação da profissão de inestimáveis. Esse tipo de evento que aconteceu, e também o evento que foi indicado na reportagem sobre a missa assistiva, naquele mesmo estado da Lagoa, ele provocou uma divulgação muito positiva do que a gente fez. Em várias entrevistas, em rádio, em televisão, em vários canais. Então, ela também ajuda muito na comunicação. A comunicação, ela se dá, se vê, se tem qualidade, se é a visitação do que a gente fez. Então, gera a comunicação, lida a visitação e faz sentido esse valorismo da profissão. Então, assim, a Lagoa, que foi um projeto, que foi parte do domínio, vai ter agora um funcionamento, um funcionamento que a gente precisa para participar, para participar, para participar, para participar, para participar, e eu devo dizer, a gente tem o interesse de mostrar, para ver um projeto de lei, fazer um setório específico para isso aí, para que a gente entenda que é preciso a gente começar a ter essas ações, que é muito interessante, mas é um instrumento ideal, é um papel ideal, e que é um instrumento ampliar, né, o edifício de ação, que me parece que não é muito importante, porque eu quero que a universidade mais importante para a gente, eu vou dedicar uma consciência na minha vida. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. 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 Agradeço a compreensão do plenário, a compreensão do presidente. Eu não iria fazer nenhum comentário, não iria usar da palavra, se o assunto não fosse tão importante, e eu não sei se será levado aos presidentes amanhã, certamente que não, que eu ia acumular pauta. Somente por isso, então, como visitante na casa, eu estou me manifestando. O que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, é um acontecimento louvável, é um acontecimento que se explorado no bom sentido, do ponto de vista do nosso grupo de marketing do CAU, pode trazer resultados maiores ainda do que trouxe para a Nadal. E, em segundo lugar, eu queria dizer que essa comissão e o TAU-PR podem ser os protagonistas de um novo processo de relação entre a sociedade e as instituições de uma maneira geral. O CAU, e assim como todos os outros EFs, podem protagonizar essa ação e, com isso, arregimentar uma força econômica advinda de empresas, dos grandes fabricantes, no sentido de não só financiar a mão de obra para a concepção de projetos de desenvolvimento e acompanhamento técnico, mas também e principalmente para a redução de custos. Esse seria um programa desejável, eu imagino um grande programa feito a várias mãos, inclusive do próprio governo federal, com a renúncia, por exemplo, de impostos para materiais de construção que tivessem esse destino. Isso pode ser uma pauta interessante, importante, para o Conselho no próximo ano, em especial para a Comissão de Política Profissional. Rapidamente, nós temos um programa de patrocínio, seguindo as orientações dos planos de ação, nós temos um programa de patrocínio no Estado e que, infelizmente, não foi, os recursos que foram destinados não foram totalmente utilizados. Vai para o imobilizado, então, esse recurso que sobrou, exatamente porque a visão que se tem desses patrocínios é aquela visão muito restrita. Por exemplo, os dois patrocínios foram voltados, aprovados e financiaram o Seminário Nacional de Assistência Técnica e o Seminário de Vazios Urbanos pela FAPEC, que é uma instituição rica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O CAU-MS patrocinando o evento pela FAPEC, simplesmente porque não apareceram projetos dessa natureza, com essa qualidade, com essa inovação e criatividade, certamente que nós optaríamos em apoiar um projeto dessa natureza, ao invés de apoiar um seminário conduzido pela FAPEC, que é uma instituição rica, tem recurso. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão que nós pudéssemos pensar nesse grande projeto a várias mãos, incluindo o governo, por exemplo, com a redução de impostos, o tal, com o protagonismo que já iniciou e as empresas e fabricantes. Obrigado. Obrigado, Oswaldo, pela sua contribuição. Sempre muito bem-vindo nesse plenário. O colega Claudemir, na sequência, o colega Clínio. Bom, parabéns à instituição, o colega Clínio. Eu sempre sinto uma importância também, não quero dizer, justamente, do colégio instrumentado. A construção, a cidade informal da nossa, os brasileiros, é muito grande, né? As irregularidades, a instituição de desenvolvimento extraordinário, de avanços e demais, de alta deficiência, isso acaba dando resultado muito negativo para a cidade. Isso é diversão. Então, eu creio que é muito acessável, né? Esse direcionamento de patrocínios, de aviações e de projetos voltados para essa matéria. Eu entendo que, de uma forma sem medo, de viver, de existir o tal, é certa, né? E o ideal é que a ciência técnica aqui, ela seja, ser tida como um esporte principal. É uma bandeira de luta dos arquitetos e até que eu tenho conhecimento há muitos anos. E a B, 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 a C, missão social da sociedade. Geralmente, eu acho que a gente foi fechada para profissional. Eu acho que aqui também o arquiteto trabalha contra isso, acho que aqui a gente foi fechada para o arquiteto, mas esse trabalho, na realidade, mostra que o arquiteto trabalha também com a sociedade. Trabalha preocupado com a cidade, trabalha preocupado com a população de menor poder oficina. Então, isso tem também um resultado tremendo da sociedade. Nós tivemos mais recentemente o agente da reportagem da Globo, em qual teve a excelência do Instituto Federal aqui, e praticamente todos os colegas ficaram comentando. E até pessoas que têm sido comentadas que não são arquitetos, comentaram também que o arquiteto está aí. Então, eu acho que é um caminho acertado, um caminho coerente. Eu acho que nós aqui devemos levar e tentar o que já está fazendo. Nós precisamos também de recurso, mas é uma maneira que a gente tem que realmente abraçar e também levar isso para o Estado. É que o Estado-Oeste possa estar bem dentro das suas atividades, de nós estarem também fazendo ações nesse caminho, e até mesmo puxando e cobrando a Prefeitura, os governos estaduais e o municipal, principalmente, até porque nós temos uma lei federal, em vivência, que pouco é, quase nada é colocado em casa. Então, eu tenho todo o meu apoio, qualquer projeto desse, parabéns à quem me tem aí, eu acho que esse é o caminho, é um trabalho de delícia aqui muito de arquitetos, de arquitetos, esperando a sociedade trabalhar nesse caminho. É isso. Obrigado pelo ministro. Eu levo a clima e, na sequência, eu levo a Maria Luiz. Eu queria só chamar a atenção para uma questão que o Elton falou, em relação ao valor da ARP, em caso do nosso ARP, do ARP do Pró. Já foi colocado, dizia que pela presidente, lá no estado de Acre, a gente tem um programa para a Prefeitura para atender famílias de baixa renda, e esses projetos são feitos nem antes da Prefeitura, e antes do funcionário da Prefeitura, que faz esse projeto, mas quem está assinando esse projeto lá no meu estado, no município de Rio Branco, são os engenheiros, em razão do valor do ARP, da responsabilidade técnica. Então, assim, eu chamo a atenção para isso, porque o presidente do CAU, ele protocolou um documento aqui ao IDR, no sentido de rever a situação do valor do ARP, porque a gente não tem como atender esse pessoal de baixa renda lá nesse programa. Então, a Prefeitura queria fazer a parceria com nós, queria assinar o programa com nós, mas ficou, esbarrou na questão do valor do ARP, e eles fizeram com o ETREN, e quem está assinando esse projeto é o ETREN. Lá no nosso município, no nosso estado, a gente tem esse programa, e infelizmente a gente não tem essa questão de você entrar na assistência técnica para acompanhar a execução da obra. Fica no âmbito do projeto. E aí a gente vê muitos problemas que acontecem na execução da obra, porque não tem um acompanhamento devido. mas chamar a atenção para essa questão e saber como é que está essa situação, se o CAU tem a intenção de fazer, reduzir esse valor do ARP, porque já foi feito esse pedido lá para nós, e se não é verdadeira. O colega Maria Elisa, na sequência, o colega São Rodrigo. Foi o CAU. O CAU. O CAU. Obrigada. 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 Sem existir nem a Constituição de 88 ainda, no quanto mais a PEC, muito menos a Lei nº 11.888 e, naturalmente, o que é necessário, um decreto municipal. Então, eu acho que nós devemos procurar auxiliar os estados, os municípios, principalmente pela internet digital e estaduais, a desnecessidade de algo, de algum instrumento legal a mais. Eu acho que é por isso, porque eu já tenho essas orientações que facilitam, tiram dúvidas com relação ao uso de recursos públicos, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, qualquer instância dessa está autorizada já pela Constituição pela Lei Federal a realizar. Obrigada. 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 do Estado público, mas há lá 25%, 30% que são utilizados. Quer dizer, há a possibilidade de realizar o que falta muitas das vezes e é o correto conhecimento do caminho e a falta de orientação a partir do Estado brasileiro. Quer dizer, se colocar essa responsabilidade nas mãos de quem entende, de quem depende, de quem tem simpatia, pelo assunto, certamente a coisa vai andar com mais de dia. Bom, nós temos encerrado a inscrição já, mas o colega Lígia Bebrando está aqui vindo para falar, que nós já chegamos no horário da nossa pauta especial, nosso convidado está aqui presente. Eu vou abrir a palavra então aqui para o colega Lígia Bebrando e na sequência, encerrando esse ponto de pauta. Alô? Só para colocar aqui, nós fizemos uma reunião, com o Paulo Tocantins, do Rio de Janeiro, com o gerente da Caixa, da BD, do Tocantins, e conversando sobre a construção da ciência técnica. Na verdade, essa reunião surgiu depois que houve uma reunião com os gerentes gerais da Caixa Penâmica, com o Brasil até no Rio de Janeiro, no sentido de que o governo do Estado colocou da pauta da ciência técnica do requisito de financiamento que deveria ter para a ciência técnica. Daí, dessa reunião do Estado, ficou acordado que, uma semana depois, eu pedi uma reunião para discutir a ciência técnica, para não estar sem ajudar. E aí, eu fiz essa reunião de abrir com a Caixa, e a Caixa se mostrou interessada, mas nós temos financiamento, e esses gerentes, que estão de alto salão da Caixa, se comprometeram a estudar isso. Então, isso nós vamos ter uma nova reunião, e a gente está lidando para que o governo federal tenha recursos para a ciência técnica. E eu me lembro que lá em abril, nós participamos aquele evento de preparação para o Habitat III, nós colocamos a questão, como quase uma obrigação dos bancos e dos movimentos a ter recursos para a ciência técnica. Na época, eu não sei se isso ficou no documento final, essa questão de que esses bancos, felizmente, tivessem recursos. No outro dia, saiu uma imprensa que o ministro, depois de uma campanha, eu acho que o ministro faria um programa para a ciência técnica, mas eu não sei mais sabendo nada disso. Já existe, já existe um programa, pelo ministro da cidade, já existe um programa, tanto que já perdeu o dinheiro, apesar de ter projetos, que nós temos devolvido. Bom, eu devolvo a palavra aqui para o relator, que é o Leandro Wellington, para que faça o seu recaminhamento final com relação ao ponto de pauta. Por favor, Elton. Cumprimentando aqui, os conselheiros federais, sair do seu local, da sua sala de reuniões, e conhecer a realidade mesmo que os arquitetos estão trabalhando, a outra realidade. Foi isso que a comissão fez. Foi visitar o projeto Canema, o grupo de trabalho, de assistência técnica do Calo São Paulo, também nem conhecia o projeto. Foi junto conosco, para conhecer o projeto. Fomos no Rio de Janeiro, subimos o morro, a informação, a Mariana lá informou, disse, não usa vermelho, sobe, mas sem roupa vermelha. Subimos o morro, e aí nós estávamos com a Josinei e a Ana Cristina, e foi no local onde realmente estava a sede, lá da arquiteto de família, que é das soluções urbanas, o morro de tal. Aí eu falei para eles, olha, pode subir, vamos subir, que vai descer mais fácil. Então, nós subimos, mas não conseguimos ir na residência onde teve a intervenção, porque o morro estava fechado, então, ou seja, essa realidade, nós temos arquitetos trabalhando nessa realidade, e nós temos que realmente conhecer esse trabalho e valorizar o trabalho desses arquitetos, e dar condições deles, deles registrarem as suas atividades que estão sendo executadas. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Para concluir o registro, então, aqui para a nossa área, para a presença dos colegas aqui da FEDAP, do Distrito Federal, a nossa ex-colaboradora aqui, a Lucélia Duda, o Frederico Barbosa, também da ADEA, e o Marcelo Barata, que estão aqui, andando nos visitando, para participar também, com esse ponto de pauta aqui, da Comissão de Filho Profissional, desse plenário. Obrigado pela presença, as portas estão sempre abertas, como sabem, tanto que fizeram, são muito bem-vindos. Bem, eu vou convidar, então, o nosso colega, Antônio Roberto Meuta Machado, que é o presidente do Instituto Municipal de São Movimento Estranos, e o nosso colega, nós temos, esse ano, nós temos trazido aqui, alguns colegas, que atuam na área executiva, legislativa, com experiência na profissão, com prática profissional na área da arquitetura e urbanismo, para dividir conosco um pouco as facilidades e as dificuldades que têm enfrentado os exercícios sequenciais. O colega Roberto Moito, que atua na organização da arquitetura brasileira já há muito tempo, tanto nas nossas associações, quanto no antigo conselho e na gestão fundadora do local Amazonas, é um arquiteto de artística, já de longa data, vencer o concurso, receber premiações diversas, pela elevada qualidade, não disse, a tradição arquitetônica em diversas escalas. E é muito... A gente nos conforta muito saber que um colega com a experiência prática dele se encontra à frente do Instituto Municipal de Planejamento. Nessas audiências públicas, que nós temos comparecido, principalmente no Congresso Nacional, temos sempre defendido a necessidade desses institutos de planejamento, tanto em nível municipal, quanto em nível metropolitano e estadial. que realmente houve uma redução muito grande, tanto no número de instituições assim, quanto nos portos técnicos das instituições de planejamento urbano, regional no Brasil. As mais tradicionais, que, às vezes, eu posso ficar aqui para não tocar em minha insensibilidade, mas as mais tradicionais é que, durante algum tempo, foram referenciadas para nós, que perderam muito em nível de substância, como diz o Napoleon ali, e em nível de presença de arquitetos e urbanistas experientes, com os colegas do ramo, com conhecimento suficiente para, de fato, contribuir para a melhoria do planejamento dos municípios e das regiões metropolitanas, agora que está aqui para a metrópole, não existem alguns ainda, sim, remanescentes, mas que são mais estaduais, mesmo, não atuam, vamos dizer, integradamente, por iniciativa dos municípios que formam os regiões metropolitanas, não se for, por exemplo, que... Então, eu vou passar a palavra aqui para o colega Roberto Moita, já agradecendo muito a presença dele aqui, e a disposição, ele está saindo de águia amanhã, e conseguiu ajustar na sua agenda essa desvisa aqui ao Brasil. Então, eu quero agradecer o convite formulado pelo Instituto da Secretaria de Amigo do Brasil, e o ver da aliquia, do que está aqui, poder compartilhar o que você fez, em uma posição que eu acho que pode ter de interesse da nossa posição e do que está aqui, que a gente tem por aqui, especialmente, e na posição e na relação que acontece entre as gestões urbanas, a nossa instituição institucional, que é algo que a gente tem atuado de alguma maneira na Amazônia, a partir do que a gente entende que é parte da missão indivídua, de afirmar o papel das profissionais técnicas e o desenvolvimento e o desenvolvimento institucional. E essa prática, essa experiência que eu vou fazer, que eu vou enrolar, também, em um pouco, uma conversa subiética profissional de ação urbana, ela, e também as integrações, as integrações, até que eu vou enxergar essa exposição inicial, ela se dá no âmbito do convite, que pediu-me, que eu fui pelo oito, que pediu-me, uma figura que já tinha ocupado os dois nacionais, que já tinha participado em Brasília e um profissional associado no governo de 법, ao governo de Sardôność, umจão de partido, e um homem que foi, que já tinha sido prefeito em anos 90, em administração regulamentad impactsionada, em um momento, em uma situação democrática, em que, enfim, problemas, em que o problema foi uma questão, terminou, enfim, a capacitação da população e de defesação, talvez, mal-sevível, no seu momento. Ele voltou para concorrer, em dois dias, em todos, e tem sido, desde lá, uma grata surpresa da cidade. Porque, é óbvio que, em um ano de quase 70 anos, nós temos uma questão, uma visão, eu diria, quase que uma visão de estadista que ele tem, para ir cuidar da escala de uma cidade, é quase que um luxo. A gente toma algumas aulas com o Arthur Virgílio Neto, de civilidade, papel social de cada um, de cada secretário, tem uma discussão muito rica dos caminhos da cidade. Então, houve um convite em dezembro de 2012, para participar de uma comissão de transição de governo, onde eu ia cuidar da área de planejamento urbano. Apresentamos esse relatório de transição, tomamos pé com o governo de então, e partimos para definir alguns eixos daquilo que a gente considerava que, conceitualmente, eram os grandes desafios de uma cidade como Manaus. Uma cidade de dois milhões de habitantes, com alto nível de informalidade, na sua construção urbana, que herda um passivo ambiental brutal. É uma cidade, talvez, com uns 20% de cobertura de esgoto. A gente imaginar isso na escala da Amazônia, daquele mundo de água. Então, talvez Manaus seja o maior impacto ambiental da Amazônia hoje. Não só Manaus, mas Belém também. Belém deve ter um nível um pouco maior de cobertura, mas a rede urbana da Amazônia é, seguramente, quando tratada como conjunto, talvez o maior impacto ambiental da Amazônia. Talvez maior do que desmatamento, maior do que mineração, pelo seu potencial de produção de lixo e esgoto não tratado. Então, essa informalidade e essa cidade desafiadora aos olhos de um arquiteto e de um urbanista se colocava como uma boa pedida para os próximos... Eu pensava, inicialmente, que eu ia ficar dois anos. Então, pensei, dois anos de pura diversão, com todas as encrencas possíveis, acumuladas num dia a dia, onde eu, por estar com o meu escritório muito maduro, eu já vinha num processo de um certo descolamento de um cotidiano intenso de escritório de abertura, muito mais no sentido de ser um estrategista, de estar tratando das questões de uma forma mais conceitual, de supervisionar do que está no trabalho da prancheta, como se dizia, como diria a nossa geração, ou do mouse, em termos mais atuais. Então, isso me possibilitou de me dedicar a essa missão e eu parti para ela como uma missão cívica, como uma missão, um chamamento da cidade que me acolheu. Eu não sou manauara, nasci e formei no Ceará, e migrei para o Amazonas e lá fiz o meu trabalho, quase todo ele na área privada, mas eu estive na prefeitura de Manaus durante dois anos, nos anos 90, era um cargo comissionado, e quando mudou de prefeito, eu pedi demissão, porque eu achei que o ciclo estava encerrado, mas achei que era um bom momento de voltar, e agora, com o desafio, em uma outra escala, muito maior, de se envolver na gestão e buscar entender os desafios daquela cidade, enfrentar esses desafios, e principalmente desenhar uma agenda positiva, factível. Esse é um grande desafio da cidade. cada um de nós, onde mora, é um grande exercício se colocar quais são os que fazeres adequados para aquela quadra, o que é possível avançar institucionalmente a partir das condições objetivas postas. Então, a gente, para esclarecer, o Instituto, ele é um misto de planejamento urbano, licenciamento de obras e fiscalização de obras de postura. Ele junta esse bloco de três mega atividades e que também havia uma discussão naquele momento da transição, se vale a pena o desmembramento, tirar o planejamento, descolar ele da rotina do licenciamento e da fiscalização, que todos nós sabemos que é histérico, é uma coisa muito tensa, é o que eu chamo a parte do INCLUB, que é a delegacia de polícia urbanística. Ele é uma coisa tensa, porque vive todos os conflitos da cidade, os conflitos de vizinhança, os conflitos de interesses, no sentido do cotidiano, do embate entre as pessoas, os vizinhos. Os vizinhos reclamam de um muro que está invadindo um para o outro e a gente é chamado para mediar. Estou citando uma situação, mas são dezenas de situações distintas de um cotidiano. E a gente entendeu que, principalmente num momento em que já se pensava em 2013, o prefeito Arthur dizia que os próximos anos iam ser anos difíceis, ele começou tirando de 36 secretarias para 25, no primeiro momento. E ainda em janeiro de 2014, saímos de 25 para 19 secretarias. Ou seja, há quase dois anos atrás, ele já dizia que 2015 e 2016 iam ser anos muito difíceis e a gente demora para enxugar, precisava começar a enxugar antes. Então, a gente entendeu que, ao invés de se apavorar com o tamanho da bronca e com essa conjunção de missões, o interessante era ver o quanto elas poderiam ser sinérgicas e o quanto que estar em contato com esses canais nervosos, com esses pontos nervosos do dia a dia da cidade, poderiam nos alimentar na pauta do lado do planejamento também. Então, entender como uma oportunidade, ao invés de como uma ameaça ou como um complicador. Então, nós se formos votos no grupo que o prefeito ouvia de formatação das secretarias, que o Implug estava bem assim, que a experiência de manter essas três atividades juntas era profita. Então, nos planos de ação, nós montamos algumas ações estratégicas que eram fundamentais, não vou me alongar nelas, mas eu vou citar uma, seis em particular, que são importantes, porque uma delas diz respeito diretamente ao que a gente desenvolve em seguida. A primeira e a mais importante era a reconstrução da figura da autoridade urbanística municipal. Eu sei que existe uma fragilização no Brasil, em geral, dessas autoridades, mas ela, em Manaus, ela estava em destroço, ela estava em absoluta putrefação. O desrespeito à autoridade urbanística era quase que uma regra, não era a exceção. Então, era preciso reconstruir essa autoridade urbanística, isso leva tempo, isso exige grande habilidade, de energia e foco, mas isso era um ponto de partida. Na área de planejamento, a gente tinha ampliação de oferta de lazer público, a recuperação do centro histórico e a revalorização dos espaços públicos da cidade. E, na área de fiscalização, o fundamental era atacar, melhorar o nível de regularidade das construções. Uma cidade que deve ter mais de 60% de construções irregulares e esse passivo, portanto, precisava ser, de alguma maneira, acolhido, tratado e investigado as suas estratégias de superação. E um ponto fundamental, que era o fortalecimento institucional da autarquia. Ela tem orçamento próprio, então, tínhamos estratégias de aumentar receitas e melhorar performance, com vistas a estruturar, inclusive um plano de cargos e salários e outras ações que culminam em fortalecimento institucional. Mas eu vou me deter e agora parto para tratar da questão da regularidade. Quando fomos investigar os padrões de regularidade, nós segregamos vários tipos de situações padrão. Uma delas é a obra absolutamente sem assistência técnica, em áreas sem regularidade fundiária, em áreas com as situações já consolidadas de comunidades, de espaços públicos, espaço urbano consolidado, fruto de a maioria deles de invasão. Manaus, durante os anos 70 e 80, o vetor das invasões de áreas públicas e privadas foi o maior vetor de crescimento urbano. Daí vocês imaginam o legado do futuro. são grandes bairros com as maiores densidades populacionais da cidade. A cidade tem áreas, por exemplo, com coeficiente de aproveitamento 4,8, mas é nessas áreas de invasão onde estão as maiores densidades populacionais, porque são áreas extremamente adensadas e fruto de ocupações sem qualquer planejamento. Então, você tem um empilhamento de casas e um amontoamento horizontal e também um empilhamento vertical. Esse é um grupo que aí conhecemos as dificuldades de enfrentar informalidade na construção. Um outro grupo importante, e desses, significa mais de 50% do setor formal que procurava autarquia para se licenciar, era o grupo dos projetos de engenheiros. e esse grupo significativo, ele é mais de 50% do total dos processos que adentram a autarquia pedindo regularidade, ele tinha um problema muito sério, que era a não conformidade com o plano diretor. Ou seja, na área de fiscalização também, todas as obras irregulares que a gente fisgava na paisagem, a grande maioria delas eram ou já tinha um engenheiro assinando o projeto e assinando a execução, ou era o primeiro gesto do proprietário buscando a regularidade. Porque, para a população em geral, muitas vezes existe a ideia de que o registro no CREA é um instrumento de regularidade, ele já chega na autarquia, olha, tem um RT, tem engenheiro essa obra, como se isso legitimasse o direito de construir e, por si só, configurasse uma situação de inteira regularidade e legalidade. E, do outro lado, o terceiro grupo, as obras de arquitetos, igualmente, a gente foi avaliar, elas tinham um outro perfil, elas tinham um nível de atinência aos aspectos legais imensamente maior. Então, daí concluímos de uma maneira muito clara de que os arquitetos estavam do lado da organização urbana, contribuindo para a cidade, contribuindo com essa ética da legalidade, entendendo que a legalidade não é um valor em si, mas muito o conteúdo que as leis, os instrumentos de controle social do direito de construir, que a legalidade estabelece, por óbvio, e que, de outro lado, os engenheiros eram conspiradores. e isso nos colocava um desafio de ter que ir a quem os representa ou a quem os regulamenta para ir dialogar, para saber o que está acontecendo, partindo do princípio que somos corresponsáveis socialmente pela construção da cidade, ou pelo menos o lado formal, o lado que busca regularidade, o lado que se atém sobre as suas missões técnicas e busca e representa interesses dos seus clientes, das pessoas que os contratam, entendendo o enorme impacto que o nosso ofício tem na construção da cidade, pelo menos na cidade formal, na cidade que está sendo construída a partir de processos de licenciamento, precisamos organizar nossa agenda de diálogo dentro dessa comunidade, dos diversos sujeitos que são corresponsáveis. Então, entendemos que as profissões técnicas da área da construção são representantes da boa técnica, quem procura um arquiteto do engenheiro, como o próprio depoimento daquela senhora ali, ela é o nosso marketing, porque ela percebeu na prática o que é que resulta de um bom projeto, de um profissional com competências e aptidões para interpretar necessidades, para conceber planos e projetos e para os colocar de pé, construir. Nós somos conhecedores dos regulamentos em geral e, portanto, somos promotores da regularidade urbana. Isso tem que ser algo consensuado. Ninguém que tenha um diploma de nível superior na área da construção vai discordar que essas missões são inerentes a nossa própria, são deveres, são inerentes à nossa própria formação. Então, nós, partindo desse mapeamento do que a gente chamou de práticas profissionais viciosas, a gente partiu para o diálogo com os dois conselhos. Fomos, então, em primeiro lugar, o CREA. Eu fui lá com grande conforto, porque eu fui conselheiro do CREA durante seis anos, fui suplente por mais três e, como suplente, fui atuante e, tão importante quanto as câmaras de arquitetura, eram as plenárias, onde a gente aprendeu muito ao diálogo com os nossos pares e que termina sendo importante para a gente conversar sobre o que vem daqui para frente também, em termos de solução do sombeamento, das atividades que podem ou devem ou seria desejável que fossem exclusivas ou não. Então, cheguei lá na condição de ex-conselheiro, eu ocupei a presidência do CREA do Amazon durante quatro meses, num momento daqueles de transição eleitoral, era vice-presidente e o presidente concorreu à reeleição, eu respondi pelo conselho e, então, cheguei como quem diz, sou da casa, estamos aqui, somos parceiros no desenvolvimento da cidade, temos missões convergentes, temos responsabilidades comuns e precisamos tratar disso, levar os dados para isso, levar esses dados brutos, expus isso com muita delicadeza, com muita sutileza, porque precisa, isso fere, vamos dizer, os brilhos da profissão, mas nós sabemos que existe uma postura, talvez, fruto de situações viciosas do passado e que, quando nós convivíamos com os engenheiros dentro do sistema Confia-CREA, aquilo era um grande incômodo para todos nós, que era conviver com situações do que nós chamamos, por exemplo, de canetinha, uma figura da engenharia nitidamente e claramente definida. Existem personagens importantes da engenharia no Amazonas, inclusive, que criaram a vida, fizeram o seu sustento sendo, simplesmente, assinando o projeto. Eu lembro de uma ocasião, eu era conselheiro e sempre marquei as minhas posições com muita clareza no âmbito do sistema Confia-CREA, foi proposto uma homenagem a um desses colegas. Ele era cofundador da Escola de Engenharia da Universidade Federal da Amazônia. E esse colega tinha o nome dele escrito, eu não vou declinar o nome dele, porque é desnecessário, mas o nome dele tinha um S. Eu via o S escrito dele daquele jeito, ao contrário, para ver as placas de obra que tinham o nome dele eram as coisas mais absurdas. Isso há 20 anos atrás, quando não tinha os sistemas eletrônicos de plaquinhas que saem automáticos em lona. Era muito comum ter uma coisa meio mambembe, e tinha lá o número do CREA dele. Então, nos relatórios da Câmara de Engenharia, ele batia recordes de RTs, ele era laureado como... E eu me perguntei, no momento em que foi proposto uma homenagem muito especial para ele, porque ele já estava inclusive doente, em fase terminal, e queriam, antes da morte, laurear o colega com uma comenda especial do conselho. E eu perguntei qual era o significado disso, porque, apesar de fundador da Escola de Engenharia, ele, aquele recorde e aquela performance dele indicava para mim que ele não tinha feito nenhum daqueles projetos e que ele não tinha ido em nenhum daqueles canteiros de obra, porque era impossível, cerca de 500 RTs no ano, uma coisa assim, uma estratosférica. Eu não sabia nem por que aquilo era possível, mas não tinha restrição para essa coisa. E, então, imagina, numa situação dessa, o constrangimento de um... Eu tinha seis ou sete anos de formado, um jovem arquiteto conspirando contra o fundador da escola onde todos os colegas de engenharia tinham estudado, mas eu marquei e pedi que o meu voto fosse consignado como uma abstenção, porque eu não sabia como homenagear aquele colega que eu sabia que era importante, porque, para mim, ele era a figura máxima do Canetinha, estava bem claro isso, muito estampado no seu... no registro dos últimos anos, porque nós acompanhávamos aqueles rankings de ARTs. Então, fui ao conselho, para tentar sensibilizá-los dessa necessidade dos engenheiros reverem esses procedimentos e, principalmente, que o poder público municipal, na figura da autoridade urbanística em reconstrução, não iria ser conivente. Nós estávamos saindo do polo passivo, porque é uma cultura da Prefeitura de Manaus ser arrolada no polo passivo pelo Ministério Público do Estado por ser omissa ou por ser incapaz de dar conta de obras irregulares na cidade, algumas até pequenas e médias, aliás, médias e grandes. Então, nós estávamos saindo do polo passivo e ingressando com ações da Justiça para barrar obras que não atendiam à polícia administrativa. A grande lição que eu tomei é que o poder de polícia administrativa, que é conferido pelos regulamentos jurídicos brasileiros, ele é extremamente frágil. Os municípios não conseguem fazer parar as obras, porque nós notificamos, multamos, embargamos, aprendemos ferramentas, multamos de novo, multamos de novo, multamos de novo e a obra continua. Eu não posso mandar prender o dono da obra. Tem um limite, tem um teto. Principalmente, quanto mais bandido, vou usar uma expressão chula, mas ela cabe, foi o dono da obra, mas ele conspira, ele não tem problema de ser multado, ele nunca vai pagar muito. Ele é informal, ele tem um nível de insurreição em relação ao mundo formal que permite que ele seja, tenha esse nível de, vamos dizer, de descolamento dessa, ele não se afeta por um embargo de obra, por multa e etc. Então, a gente não podia ter a engenharia amazonense associada à desorganização da cidade. E eu fui lá e fiz um chamamento e um, como eu disse, com muita elegância, fazendo um chamamento para responsabilidades que são convergentes e sinergicamente intrínsecas às duas profissões da engenharia e da arquitetura para que a gente pudesse convergir. e sem deixar de dizer que iríamos partir para o campo judicial também. E também avisei que iríamos enviar à Câmara ao Conselho denúncias dessa natureza como falhas de procedimento ético dos engenheiros, à medida em que eles, desconhecendo a legislação urbanística e os planos diretores, o Código de Obras e Posturas, eles promoviam obras como autor de projeto, mas também como responsável pela execução em total dissonância com o plano diretor. Para a nossa tristeza, esses processos foram enviados ao Conselho, ficaram meses lá e depois tivemos a notícia do engavetamento de todos eles. ou seja, o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas não considerou que é falha ética você ter engenheiros assinando projetos e executando obras em desacordo com o plano diretor. Isso, e a Câmara de Arquitetura, a Câmara de Engenharia, ela é a instância, não há o que o município vai fazer. O passo seguinte foi, em algumas obras, entramos na justiça, ao mesmo tempo, inclusive, da denúncia ao Conselho de Engenharia. Só para registrar, e é muito claro, a grande sobrecarga da Comissão de Ética e Disciplina daqui do CalBR e do enorme número de processos, como disse o colega Napoleão, no Brasil todo, nas comissões das unidades da federação, a posição do Cal é absolutamente indistinta. e eu também preciso fazer esse depoimento, porque ele nos diz respeito, nos honra e, ao mesmo tempo, faz com que a nossa profissão possa, de fato, estar contribuindo e dando passos concretos no sentido de romper definitivamente com a parte dos processos viciosos que nós, de alguma maneira, trouxemos arrastados, que nos enganchou na nossa cultura, do caldo, do conjunto, dos arquitetos, eu estou falando, do que veio do CREA, porque é óbvio que nós não saímos de lá impunemente, alguma coisa da cultura, da engenharia da arquitetura, juntos, a gente, de alguma maneira, reteve. Mas eu vi e percebo claramente no Caldo Amazonas também, e hoje vi aqui, tive a oportunidade de estar desde cedo vendo o julgamento dos recursos feitos ao CalBR no âmbito da ética profissional, todos eles, hoje, pelo que eu vi, sendo mantida a decisão do caldo de origem, o que mostra que os procedimentos estão sendo observados nos caldos de origem, o devido direito ao contraditório, o direito de ampla resposta, enfim, os diálogos locais sendo referendados aqui, e mesmo que não fossem, mas mostra que as instâncias estão operando e que há esse cuidado da observância e da ética, o que nos distingue, pelo menos, da história do momento em que a gente estava antes do... quando estávamos junto com o CREA, porque não existia essa visibilidade, talvez, da profissão, a gente não estava com a nossa identidade, nosso ID tão bem definido para que a própria sociedade nos demandasse através dos conselhos, questionando posições dos arquitetos, muitas vezes, e eu também vi arquitetos sendo tratados como procedente à denúncia, como vi também, ao contrário, o que mostra que esse exercício de direitos e deveres está sendo devidamente exercitado, ele está se dando. O que, de novo, acho que é o viçareiro e nos posiciona e nos dignifica como grupo profissional e dá ao cal essa estatura que a gente pretende ter na sociedade brasileira de representantes e acho que de uma forma bastante inovadora num Brasil que quer avançar nas questões éticas, os arquitetos estarem exercitando isso, aprendendo a tratar dessas relações com toda a tensão e as situações conflituosas que estão inerentes a ela, acho que é um grande momento. Então, existe aí nessa discussão uma questão bem ligada a atribuições e responsabilidades profissionais. na área da engenharia e a gente se deteve a pesquisar um pouco, por exemplo, é impensável os engenheiros chamarem para si a atribuição, por exemplo, do projeto quando o nível de treinamento específico, treinamento para elaborar projetos dentro das escolas de engenharia do Brasil, na média, o treinamento é um número irrisório de horas. Isso é algo que demonstra talvez um dos nós, um dos grandes desafios que a gente tem no desenrolar dessa questão dos sombriamentos que está, desde a lei do CAO, posta como algo que precisa ser tratado de uma forma integrada entre o conselho de onde viemos e onde estamos. e aí entra uma outra discussão do papel dessas profissões técnicas na construção das cidades. Eu tenho uma visão muito específica sobre isso e hoje, à frente de um desafio nessa escala de uma cidade de dois milhões de habitantes, eu percebo claramente que, voltando àqueles conceitos bem acadêmicos da distinção entre uma edificação qualquer e uma edificação tratada por um arquiteto, me parece que existe, inclusive, experiências internacionais onde essa distinção poderia caber como um horizonte de diálogo e de abertura de um caminho de entendimento entre o CAO e o sistema confecreia. Em que sentido? se a gente imaginar que no universo pragmático da construção das infraestruturas em geral das cidades, e aí eu falo de estradas, de pontes, mas também falo de galpões industriais, falo de infraestruturas, vamos dizer, onde o nível de complexidade e mesmo de pragmatismo é altíssimo, existe um campo onde a engenharia tem uma pertinência como projeto de edificação. Eu enxergo isso claramente. Acho que existe talvez uma pretensão nossa, e aí eu naturalmente estou sendo polêmico e com muita tranquilidade, da gente achar que nós seríamos capazes de desenhar isso tudo. Onde eu estudei, eu fui formado para desenhar da logomarca ao aeroporto, da ponte ao shopping center, do conjunto residencial à cadeira. Existia uma ideia de um desenho integral que nos anima e que, de alguma maneira, a profissão de arquiteto e urbanista no Brasil é uma herdeira dessa perspectiva. Nós não admitimos separar a arquitetura de urbanismo, por exemplo, a gente mantém as profissões únicas, e isso nos parece que é um legado dessa cultura que nós criamos no Brasil e eu acho ela pertinente, mas talvez a gente tenha, por causa dessa visão utópica das nossas possibilidades, a gente tenha se desenhado como o único capaz de prover projetos para construções em geral no Brasil. talvez isso seja exagerado. Eu trago aqui como uma discussão, porque existe o campo, vamos dizer, da construção de menor nível de complexidade e de exigência mesmo. E, além do que, do ponto de vista social, eu fico imaginando, se a gente tivesse uma situação ideal, que no dia de hoje essa atribuição do projeto passasse a ser exclusiva dos arquitetos. Eu acho que o nosso parque produtivo do projeto, ele entraria em crise, ele entraria em crack. Não há a capacidade da nossa profissão de atender a todas as demandas de um imenso país de mais de 200 milhões de habitantes. Eu penso assim, eu penso que essa perspectiva da exclusividade, vejam bem, eu não estou aqui achando que alguém tem que fazer arquitetura. Eu acho que a arquitetura é a atribuição exclusiva de arquiteto. E isso tem um grande dilema, por exemplo, no plano diretor. Uma parte dessa discussão que eu tive, inclusive, diálogo que eu tive com o colega Haroldo, foi resultado daquela carta que os caos enviaram às prefeituras, pedindo que parassem de aceitar projetos que não fossem de arquitetura. E eu tive que, pela disciplina do cargo, apesar de achar isso algo muito desejável, e pela minha formação e pelos compromissos que eu tenho com a qualidade da arquitetura, isso é um dado, vamos dizer, alviçareiro, eu tive que mandar para o jurídico, para o jurídico do INCLURB analisar se isso era possível de ser aplicado. E o jurídico me trouxe um olhar, os advogados nos ajudam muito na racionalidade e na verificação da pertinência, dos aspectos legais, isso tudo, o jurídico trouxe um olhar de que não há uma lei que possa nos assegurar disso. Por exemplo, se a gente passasse a recusar esse tipo de projetos assinados por engenheiros lá no atendimento do INCLURB e que chegasse para inscrever, para abrir um processo de licenciamento, nós poderíamos ter ações judiciais contra a prefeitura, porque não tem uma lei que desautorize os engenheiros de assinar projetos de arquitetura, inclusive, porque é assim que está escrito no plano diretor, não está escrito projeto de engenharia, está escrito projeto de apresentação do projeto de arquitetura, os elementos básicos tais e tais e tais. Então, essa negativa, inclusive, se algum dia um eventual acordo que era onde deveria ter sido sanado, é onde tem que estar sanado entre os conselhos, se algum dia resolvesse qualquer coisa diferente daquilo que o tal do Amazonas nos enviou como solicitação, aí o passivo estava desenhado. Todos que tiveram a negativa iriam ter o direito de cobrar da prefeitura. Então, como agente público, o nosso papel é de olhar as coisas de uma maneira global e não o interesse dos arquitetos, é óbvio. Então, eu, intrigado com isso, liguei para o colega Aroudo para perguntar se isso estava transitado em julgado, qual era, por que o CAL estava me impedindo daquilo. E o Aroudo falou, não, isso ainda tem um longo caminho, seja no campo judicial ou no campo administrativo, para se chegar a um consenso, para se chegar a um resultante. Então, tomamos a decisão de anuir, carimbar e autorizar a diretriz do, e respondemos ao CAL do Amazonas, nos termos que foi definido pela Procuradoria Autárquica, que aquela situação não era aplicada. E aí, me veio todas as conversas e as reflexões desde os tempos do CREA, onde a gente se debatia muito com esses limites e com esses sombreamentos. Eu vi um dado ali nas receitas de RRTs, extremamente interessante para isso. Tem um número que varia de 10% a 20% total das RTs, que são de execução. O que mostra que nós temos uma parte dos nossos colegas executando obras, seja de que escala se for. E a gente fala muito do sombreamento do projeto, mas o sombreamento da construção é tão importante quanto. E também tem um outro lado. Os conselhos de engenharia, eles falam, se o projeto ficar com vocês, então vocês param de executar? Como é que é? Como é que resolve? Essa questão, a gente ainda tem um longo caminho para, vamos dizer, equacionar. Então, me parece, por exemplo, que eu pontuaria essa questão de que, para que os engenheiros possam se arvorar o direito de, em um eventual acordo com o CAO, através do sistema ConfiaCREA, terem atribuições, por exemplo, de projetos de edificações, eles precisariam fazer reforma curricular. Porque eles não têm competência para isso, eles não têm treinamento técnico para isso. Então, o que existe hoje é uma absoluta irresponsabilidade. Eles assinam projetos e transformaram isso em uma moeda vil, uma moeda podre. E, mais, o ambiente da impunidade nacional, da impunidade civil, ele é tão grande que eles não se apavoram com isso, eles acham que estão de boa. Mas eu penso que isso é uma grande ameaça, e eu coloquei isso para o Conselho de Engenharia do Amazonas. Vocês têm que entender que, para o rumo da prosa, da vida nacional, vocês vão ter problemas com isso, pelos níveis, principalmente, se algum proprietário, por exemplo, não consegue regularizar sua obra, em hipótese nenhuma, numa prefeitura, ele não conseguiu transformar investimento em ativo, porque ele não consegue ir ao cartório e averbar. O Habits é um instrumento que habilita ir ao cartório e ter uma matrícula de um terreno e você averbar uma casa, sem a legalidade, sem a possibilidade da legalidade, e o que nós percebemos são projetos que nascem sem nenhuma observância, são projetos sem afastamento, sem taxa de permeabilidade, muitas vezes, sem uma vaga de garagem, enfim, com todo o tipo que você possa imaginar de não conformidade em relação ao regulamento urbano, que nos parece que não é facultado, o desconhecimento do regulamento urbano, isso é uma coisa importantíssima, porque a pergunta que você pode fazer para qualquer diretor de faculdade de engenharia do Brasil, vocês têm disciplina que estuda o regulamento das cidades para vocês fazerem projetos assinarem projetos de arquitetura ou projetos de edificação, a resposta vai ser que não, porque ela não faz parte da grade curricular da engenharia. Então, esse engodo, nós temos muitas questões para tratar, mas eu enxergo que o fundamental nessa questão, e o que pode fazer a grande diferença, é nós medirmos, antes de tudo, o interesse da sociedade brasileira, acima dessa, talvez, obsessão que nós temos com a exclusividade. Isso me parece algo importante. Talvez nós desarmarmos um pouco essa crença na nossa mais absoluta utilidade, e eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar e reafirmar a importância social da nossa profissão, mas talvez a gente, essa ideia fechada em relação à exclusividade, ela nos coloca num checkmate, e ela nos empurra, talvez, para uma irresponsabilidade, ou talvez para manter esse cenário de impasse em relação ao Conselho Confia-Créia de uma forma muito longa no tempo. Não sei se, olhando para o futuro, se a gente imaginar que a gente siga nesse caminho, o processo social fosse pender a nosso favor, que é bom que isso pode acontecer, ou não, ou a gente passar a imaginar que a gente vai estar se descolando do interesse da maioria da sociedade. Porque eu acredito que a utilidade da profissão ela se faz pelos resultados que a gente vê num projeto desse de assistência técnica, pela prática dos bons profissionais que não só inspiram a comunidade de arquitetos como um todo, mas que também dão exemplos no seu dia a dia das possibilidades e da contribuição do nosso saber fazer especializado e altamente qualificado. Acho que a observância da experiência internacional também pode nos ajudar nisso, porque em alguns países isso não é exatamente assim. A exclusividade não é uma coisa definida, a exclusividade do arquiteto como autor de projetos. Mas, fundamentalmente, a gente olhar para a sociedade brasileira, olhar para o futuro, imaginar que a gente precisa resolver esse impasse, à luz do bom entendimento de como, cinergicamente, os dois grupos profissionais que sempre andaram lado a lado, apesar dessa prática viciosa, que nós nos descolamos dela e, efetivamente, deixamos nos temas confiacré, mas ela está lá e ela é uma massa negra que está presente nas cidades, ela está construindo as cidades, Brasil afora. E me parece que o enfrentamento disso tem um nível de complexidade maior do que só o diálogo entre dois presidentes de conselho, merece uma reflexão maior que eu tenho certeza que os engenheiros não estão querendo fazê-la. Isso é uma outra questão. Nós precisamos levantar isso em fóruns nacionais. Quais são os interesses da engenharia e da arquitetura brasileira? Como que a engenharia e da arquitetura brasileira pode melhor atender as necessidades dessa sociedade brasileira em construção, que busca organizar, melhorar a qualidade de vida na cidade, organizar melhor os seus interesses e, principalmente, resolver esses nós para fazer com que, a exemplo de muitos lugares do mundo, a engenharia e a arquitetura possam andar na direção da convergência, que, tecnicamente, é o que nós precisamos. Nós somos complementares nos saberes, somos cinérgicos nos deveres, mas nós somos conceitualmente muito diferentes na visão das missões. E aí, nós temos que tentar a aproximação, e esse caldo cultural, essa agenda positiva e propositiva para avançar, nós vamos ter que liderar. Eu penso isso. Nós, que temos, que enxergamos de uma forma muito clara a responsabilidade social da nossa profissão, e enxergamos talvez os engenheiros melhor do que eles se autoenxergam. Nós temos uma visão da importância da engenharia que, muitas vezes, a massa dos engenheiros não tem, porque eles são seres movidos por um certo pragmatismo do cotidiano, uma certa instantaneidade dos negócios. Nós somos filósofos da construção, também, além de poetas e artistas e, muitas vezes, engenheiros, como mostram as RTs de tantos colegas construindo o que, para todos nós, é o viçareiro, porque nós sabemos que o canteiro de obras é, de fato, um espaço privilegiado do exercício da qualificação da arquitetura. Quem não tem experiência de canteiro de obras tem muita dificuldade de fazer arquitetura com o esmero que precisa ter. Então, eu penso que nós precisamos liderar esse processo da discussão dos destinos, do futuro das duas profissões, mas, sem que nós nos desarmemos dessa exclusividade, eu acho que nós não criamos um marco inicial dessa caminhada. Esse marco tem que ser pautado pelo interesse da sociedade brasileira. Os engenheiros têm aptidões para construir, eles poderiam, se melhorar essas aptidões, poderiam continuar fazendo, eu disse isso um dia desse em um grupo de amigos, quase fui linchado, que tinha engenheiros também, galinheiros, granjas, galpões industriais, só estou exemplificando aqui, vindo o que vem à minha mente, como construções que são quase do senso comum, são aquilo que se ergue quatro colunas e uma cobertura para botar frango aquecido dentro disso. Estou usando uma figura meio jocosa, mas não é depreciativo. É entender que existe o campo do projeto da edificação, que não necessariamente é do mundo da arquitetura. A arquitetura é sempre uma edificação, mas nem sempre uma edificação tem as qualificações do objeto arquitetônico. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado a você, Moito, por essa troca de experiência aqui, por essas situações todas que você traz nesse trânsito entre a prática profissional do escritório e a responsabilidade pública. são bandas complementares que, quanto mais se aproximarem em termos de conhecimento, certamente melhor para as cidades brasileiras. Eu abro a palavra aqui ao plenário para esse diálogo aqui com o Roberto Moito. Se algum dos colegas quisesse manifestar. Colega Janot, por favor. Eu acho que é uma coisa importante essa experiência, como o Haroldo falou, trazida pelo nosso colega Roberto Moito, é principalmente uma coisa que eu acho que nos conforta bastante. Ele hoje ocupa um cargo, um cargo importante, como ele falou, com todas as dificuldades, com todas as lutas inerentes ao cargo. Mas ele traz algo para mim, que eu já o conheço, nós somos amigos há mais de 20 anos, é que ele é um excelente arquiteto, isso é que é uma coisa importante. Ele tem uma produção arquitetônica da melhor qualidade, uma arquitetura espetacular, bonita, bacana, integrada ao meio ambiente, que entende a construção, o projeto arquitetônica, como uma coisa, uma visão macro, uma visão onde você não olha apenas a obra isoladamente, mas sim toda essa interação com essas razões que ele está colocando. E, a meu ver, eu acho que esse talvez seja o grande desafio quando você traz a questão da arquitetura informal, da dificuldade que a gente encontra, da legalização, na própria, o exemplo que você trouxe do indivíduo que está pouco se lixando, se vai levar a multa ou não, é que nem as empresas de ônibus, os caras avançam o sinal todo dia porque não pagam multa. Então, essa, eu acho que essas questões, a gente tem que cair um pouco nessa realidade e investigar sobre esse aspecto, exatamente aproveitar essa sua experiência num canto do Brasil, como é que é isso no outro extremo do Brasil ou nos outros extremos do Brasil, como que esse conjunto de experiências estão sendo vivenciadas e como o caos se comporta diante dessas experiências. Eu acho que é um aprendizado para a gente. A gente achar que a gente já nasceu sabendo é um grande equívoco. Nós temos quatro anos de efetiva história, cinco anos, quatro anos de atuação. Estamos aprendendo, aprendendo muito e eu acho, parabenizo a organização daqui do nosso plenário em trazer essas experiências como vem acontecendo. No caso, você hoje, nós já tivemos outras e acho que essa prática, Aroulo, tem que se repetir sempre, para que a gente humildemente aprenda o ponto que nos é trazido aqui. Parabéns, Moito. Obrigado, Janu. Algum colega, por favor, Claudemir. satisfação muito de tê-lo aqui, na verdade, é satisfação em ter um colega lá de Manaus e contando um pouco a experiência vivida. Eu também já passei pelo clube, aliás, eu sou do clube, estou na outra secretaria, mas é importante, é importante, até porque, como diz assim, o próprio Moita diz, ele é muito bem resolvido na questão do escritório, na questão projetual, tem projetos belíssimos, e dedicar um pouco isso que é fundamental que eu vejo, os arquitetos se envolveram com a questão pública, porque é de extrema importância esse desenvolvimento, esse pensamento, porque geralmente quem está de fora da iniciativa pública tem uma visão totalmente distorcida de que é fácil ou não faz porque não quer, e, na realidade, quando a gente está do outro lado, percebe que não é fácil, não é bem essa história. Então, tem muitos colegas que, não só no Amazonas, mas em outros estados, que têm essa oportunidade de dedicar um pouco do seu tempo para a causa pública da gestão municipal, estadual, e isso é muito salutar. É importante embarcar essa presença do profissional e arquiteto, principalmente num órgão de extrema importância para o município, que é um órgão de planejamento e ordenamento urbano. Eu conheço já o Moita, eu acho que, quando eu entrei na prefeitura, você também estava chegando, em 93, não é, Moita? E, na realidade, eu calquei, digamos assim, a minha trajetória na questão pública, e ele agora está dando essa contribuição também na gestão pública. E os desafios são tremendos. E ter o entendimento agora, e principalmente com a presença do CAL agora, nesses últimos quatro anos de existência, ressalta cada vez mais essa preocupação dos arquitetos de realmente como a cidade está acontecendo, como ela está sendo administrada, como ela está enfrentando os problemas das cidades, que não são poucos, é um passivo extremamente gigantesco, onde o total de recursos disponíveis em relação ao problema não tem como resolver, não tem como dizer assim, olha, eu vou resolver em quatro anos, ou em oito anos, ou até, às vezes, a médio prazo. Então, é um desafio muito grande. Eu queria registrar o parabéns ao trabalho do Moita, que tem realmente dado um efeito. Precisamos muito. E aqui já há uma certa cobrança também do Conselheiro Federal. É essa proximidade também, cada vez mais, do Instituto de Planejamento com o próprio CAL, para que a gente possa fazer ações conjuntas, ações de uma forma a integrar a questão dos arquitetos, principalmente com a questão da assistência técnica, gratuito, para ver de que forma nós podemos contribuir. Você teve conhecimento, Moita, que após aquela reportagem surgiu, muito naturalmente, um desejo de um grupo de arquitetos de contribuir. e hoje nós temos um grupo de 15 arquitetos, independente de entidade, independente de governo, que está trabalhando um projeto para depois apresentar para os órgãos e para que a gente possa fazer algo na área de assistência técnica. Então, acho que essa proximidade do arquiteto perante ao Conselho, perante ao estilo de planejamento, ele é fundamental. E para que a gente possa avançar cada vez mais e, quem sabe, produzir bons projetos, produzir boa arquitetura, em parceria com os engenheiros, cada um fazendo o seu papel e tirando o melhor resultado possível dessas ações para o bem da cidade. A cidade precisa, precisa dos arquitetos e o movimento nosso disso é fundamental. Parabéns aí pelo seu conhecimento. É isso mesmo, Claudemir. Para quem não conhece, é uma corrida de obstáculos. Você passa diariamente, cotidianamente, desarmando bombas ou certas desatando nós para poder dar um passo. É um esforço formidável, não é, não é? Às vezes, eu que estava afastado também do serviço público há muitos anos, desde a década de 80, às vezes, aqui, no nosso conselho, que é uma autarquia pública também subordinada a essas dificuldades todas, me sinto como se estivesse dentro de uma piscina de geleia, que, para dar um passo, você tem que fazer um esforço formidável do que é diferente de quando você anda livre na direção do seu escritório ou na sua atividade cotidiana. Realmente, não é fácil. Não é fácil. A palavra está com o plenário ainda. O colega Renato Nunes. Primeiramente, eu quero cumprimentar o meu velho amigo Moita. tempos que nós que era pouco tempo de formado, frequentei muito o IAB São Paulo quando eu era presidente, a gente fez uma amizade muito simpática na ocasião. Depois, só fiquei sabendo que você estava caminhando muitíssimo bem no seu trabalho profissional. Agora, com relação a esse seu depoimento, eu queria chamar a atenção, me chamou a atenção, duas coisas. Primeiro, hoje, nós tivemos uma resolução que me parece ser uma novidade histórica. Nós não comentamos sobre isso. E hoje, uma resolução fazendo um CAL ajudar o outro CAL. Ou seja, por um problema específico, na Comissão de Ética do CAL Pernambuco, o CAL Paraíba vai fazer o trabalho da análise e a condução daqueles problemas. Ou seja, a relação entre os CALs, o ERP, é uma relação de apoio dos arquitetos de um modo geral. e a gente entende sempre que o Conselho Federal está supervisionando tudo, então faz uma ajuda aqui, outra ali. Eu acho que eu senti na sua exposição, e isso é que eu queria enxergar, quando teve aqui o Gilson Paranhos, que tem uma posição importante no governo do Conselho Federal, ele veio com uma equipe e apresentou um verdadeiro trator de posicionamento e medidas que ele está tomando dentro do governo do Conselho Federal. assim também eu sinto em alguns estados. E o seu depoimento me chamou a atenção, o que me pareceu que você está um pouco isolado. Eu não sei se... Isolado no sentido de carga de apoio de arquitetos, se a sua secretaria é pequena o suficiente para tanto problema. Quando você falou, usou a expressão que a figura do público, do gestor público está apodrecida, a autoridade urbanística está apodrecida, isso mostra que chegou a esse ponto que a própria sociedade é conivente. Você descreveu bem o processo lá. Então, a minha pergunta é qual é a perspectiva que você vê no sentido de dar uma direção ou o que você precisa e que apoio que o nosso nosso carro pode prestar. Qual é o plano para que essa correção se dê? Você está apondo, mas me parece que é um plano um pouco só, um pouco isolado. Será que eu estou vendo errado? Qual é o plano geral que você propõe? Renato, eu não vim aqui para falar de tudo que nós estamos realizando lá. Poderia ter um slideshow e trazer um pouco dessa energia que o Paranhos trouxe. Não era essa a ideia. Eu citei seis pontos iniciais do que a gente tratou como questões estratégicas e em cada uma delas tem muitos projetos em andamento, tem obras em execução. Nós fizemos uma reversão grande de expectativa em relação ao centro histórico, por exemplo. Tem um processo de recuperação do centro histórico consistente e baseado em mais de uma linha de investimento, inclusive investimento da autarquia. Eu falo da fragilidade da autoridade urbanística, eu disse como eu a recebi. Uma das minhas missões era reconstruir essa autoridade e a gente tem feito isso, dando um passo atrás do outro. Por exemplo, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que são as receitas de autórgona do direito de construir, autórgona do mudança de uso do solo e outras receitas, ele soma, nós conseguimos triplicar em um ambiente de crise, a gente triplicou as receitas desse fundo e hoje o Implurbi investe em recuperação do centro histórico, em reurbanização de partes, de parques da cidade, de dois parques, um deles é um novo, outro é uma reurbanização, e vai investir na própria modernização da autarquia, então, isso tudo com recursos oriundos do licenciamento, ou seja, nós reduzimos em 64% o custeio do Implurbi, 64%. O Implurbi custava 3,3 milhões do total de contratos anual em 2012, em 2014, quando a gente terminou de implementar todos os enxugamentos, ele custou um terço disso, com vários serviços novos inclusos, um processo importante de enxugamento de custeio, porque, como a gente tem receita própria, quando sobra, quando eu enxugo o custeio, eu aumento a capacidade de investimento. Então, a minha exposição aqui, ela foi centrada nessa relação tensa entre ética e prática profissional e a gestão urbana, particularmente tratando dessa questão dos sombreamentos das nossas atividades na área de projeto e construção. Por isso que eu fiz um filtro, eu saí daquela página, daquela descrição de seis grupos de atividades e fui só para a questão da regularidade urbana. mas uma coisa que você falou é fato, o corpo técnico é muito pequeno, ele é abaixo do que a gente precisaria ter, mas tem muitas limitações, inclusive de custeio. As prefeituras no Brasil, hoje, elas passam por grandes dificuldades e vão piorar. Muitos dizem que a gente vai ter saudade de 2015, infelizmente, porque existe uma redução dos repassos constitucionais, tanto do fundo de participação dos municípios quanto de Fundeb, os fundos federais, existe uma queda de receita local e existe um crescimento vegetativo das despesas públicas em algumas áreas essenciais, como, por exemplo, a educação e saúde. Não tem redução de despesas de educação e saúde, só tem aumento. E com a crise, a gente já observa hoje um grande abandono dos planos e convênios de saúde, isso acho que todos já viram notícias na imprensa, e também as matrículas estão para se abrir agora, a Secretaria de Estado e do município na área de educação, elas aguardam um incremento de pelo menos 15%, 17% do número de alunos, porque eles vão sair da escola privada e vão bater na porta do prefeito e do governador pedindo sala de aula, pedindo uma carteira para sentar. Então, nós temos um processo muito perigoso de insolvência dos governos locais e uma dificuldade e poucos instrumentos. Eu acho que o Brasil não está conversando sobre isso, parece que a coisa, a gente acha que alguma coisa vai resolver, mas vai resolver. Essa crise, ela já está anunciada, eu recomendo a leitura de uma entrevista do secretário de Finanças do governo do Rio de Janeiro, que ele deu no dia, essa semana que passou, não sei se você viu, isso já no jornal o dia, o secretário de Finanças do Rio, ele dizendo que nós estamos com o perigo de ter um processo igual da Argentina, onde o governo se liquefez pelas províncias. Você tem uma quebradeira dos governos locais e depois todo mundo cai na mesma vala. É um processo de implosão institucional muito sério, porque não há, ele fala, o Brasil tem 90% da receita pública carimbada a princípio. Como é que se vive um modelo de engessamento desse? O orçamento do Cal tem 13% a menos projetado no próximo ano. E o Conselho tem instrumentos para se ajustar a isso. Os governos não têm esse instrumento. É tudo muito engessado. alto nível de comprometimento de folha, receitas, despesas crescentes em áreas que se representam mais de 60%, 70% do custeio geral que é a educação e saúde. Por aí vai. Então, a gente vive a realidade de uma cidade de dois anos habitantes e pobre. E o Instituto, ele é muito menor do que deveria ser, mas ele é o Instituto possível. E a gente gera, maximiza, entrega o máximo com que temos. E, se um dia você quiser, eu te mando um relatório de gestão que eu estou montando, claro, até o final do próximo ano, que é onde encerra o meu ciclo, e a gente tem a alegria de estar entregando muitas coisas legais para a cidade. Muitas coisas legais. Inclusive, algumas bancadas pelo próprio Instituto. Isso é que é mágico. O entorno que sempre foi um peso na administração, ele se transformou em um fundo. E o prefeito não sabia do que esse fundo existia. E eu tratei de fazer economia. Para você ter uma ideia, esse fundo existe há 15 anos, ele não tinha uma conta de aplicação. O dinheiro ficava parado em uma conta corrente. Eu não acreditei nisso. Como é que se mantém? E hoje, não é um fundo tão pequeno, ele tem... Hoje nós temos 26 milhões de reais, que a maior parte dele já com obras contratadas, em que a gente vai fazendo o destaque para a Secretaria de Infraestrutura, que é a contratante das obras. Mas os projetos todos são oriundos do Instituto e com recursos oriundos do licenciamento e do processo de gestão e enxugamento de custeio. E, com isso, gerando economias e capacidade de devolver para a cidade em feitorias, em obras. Então, é um protagonismo interessantíssimo, porque a gente não está só sendo um condutor das políticas públicas e, ao mesmo tempo, elaborando planos e projetos. A gente se converteu em pequena monta, é óbvio, o município tem uns 400 milhões por ano de investimento. Se você imaginar que o Instituto deu 26, é um percentual disso, é pouco. Mas esse pouco está sendo investido em que o fundo tem gestão do Conselho Municipal de Envolvimento Urbano em obras que foram definidas como prioritárias, debatidas em um colegiado de 14 conselheiros. Então, são obras que são emblemáticas na cidade e que fazem a diferença, marcam, inclusive, a administração que a gente está conduzindo. Mas essa sensação de isolamento, Renato, talvez em relação ao CAL, eu tivesse uma expectativa maior, o CAL do Amazonas, de entender mais a oportunidade de estar um arquiteto à frente de um organismo que trata centralmente da questão urbana na cidade. Acho que a gente poderia ter a oportunidade de maior intercâmbio. De fato, talvez isso aconteça. Mas isso são circunstâncias e idiosincrasias que não chegam a comprometer as nossas propostas, etc. Acho que mais sinergia nunca é mal. Trabalhar sinergicamente sempre é melhor do que em polos isolados, etc. Mas se tranquiliza. Muito obrigado pela sua preocupação. Obrigado muito. O colega Fernando Costa. Só uma informação. No seu relato, você fala do percentual de engenheiros assinando ARTs. A gente sabe que os técnicos de nível médio foram regulamentados por uma lei em 5.124 e depois um decreto regulamentou a lei e no artigo lá diz que os técnicos de nível médio podem fazer projetos de até 80 metros quadrados. Os técnicos da área de arquitetura e engenharia civil na modalidade de edificação poderão projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados. Vocês têm também um percentual de técnicos. Isso também é um conflito da nossa 51. Se bem que eles têm uma lei, uma lei até acima da resolução, mas também a nossa resolução é um regulamento de uma lei, então tem uma lei que define que o cal deveria definir quais são as atribuições específicas dos arquitetos, aquelas não compartilhadas. Mas aí eu queria saber se nesse seu estatístico você conseguiu diferenciar o que é se existe também um grande número de técnicos de nível médio fazendo ARTs de projetos de arquitetura. Não, é muito pouco comum a obra desse porte entrar com um licenciamento. Nós temos, inclusive, um setor que atende, que faz assistência técnica, que atende as pessoas, é um setor de habitação de interesse social, ele atende público. E essas obras, a maior parte delas são RRT dos arquitetos do próprio INCLURB, que trabalham nessa área. Mas é muito pouco como o processo de licenciamento entrar nessa escala assinado por um técnico de nível médio. Eu acho que é traço, é menos de 1%. a gente nem resiste. Bem, não temos mais inscritos, acho que podemos, então, encaminhar o encerramento dessa sessão, até porque o Roberto Moita pega uma venda daqui a pouco, tem que também se deslocar para o aeroporto. eu agradeço muito o Moita por dividir conosco aqui. Como? Luiz, vamos lá. Então, vamos lá, aproveitar, então, a intervenção do Luiz Hidalgo Branco, na sequência, nós... Desculpa, porque eu estava ali no lanche. Eu conheço o Moita, já compus uma mesa no Congresso Brasileiro de Arquitetura, duas mesas, lá no Rio de Janeiro, com um excelente trabalho, mas eu esperava que o Moita viesse com o que ele está fazendo lá em Manaus. Nós fizemos parte da CEPUA, e a gente está andando nas cidades para discutir os problemas e o que tem de bom. E eu esperava que você trouxesse alguma coisa. o que está acontecendo, o que o CAL pode orientar, o que pode cobrar, porque, muitas vezes, é uma questão política, e o CAL tem um... Estou um pouco nervoso. Só um pouquinho. E o CAL tem um papel importante nessa questão da aproximação dos políticos. e eu imaginava que você trouxesse para a gente o que você está fazendo, quais são os problemas que você está enfrentando, e de que forma essa comissão pode ajudar. Porque essa comissão, a princípio, ela não tem muito um poder, não tem... mas ela, de alguma forma, ela pode fazer uma pressão nos políticos, nos vereadores. E como a gente foi discutir os problemas urbanos no Acre, devido às enchentes, eu acho que esse papel dessa comissão, esse é um papel da comissão, e a gente gostaria que você levasse isso como uma sugestão, mas, infelizmente, a gente não ficou sabendo do que é os problemas que você está enfrentando e o que você está fazendo de bom, que com certeza deve estar fazendo. Obrigado. 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 Até por disciplina e por foco no que eu combinei com o Haroldo, eu não vim falar dos diversos projetos, programas e ações que a gente está desenvolvendo. O foco era um pouco discutir essa ética das responsabilidades das profissões, como que a gente mapeou isso e identificou essa matriz de uma tensão muito grande que tem entre o licenciamento, a regularidade urbana e os engenheiros, como os engenheiros têm se comportado em Manaus, e um pouco uma discussão, olhar um pouco para o futuro e como a gente lança algumas luzes na direção de um avançar nessa agenda a partir de, sabiamente, a gente pensar que não temos que recuar um pouco nessa ideia da exclusividade. Então, foi um pouco de disciplina intelectual que me fez não ir além disso. Eu também me propus falar 30 minutos, acho que falei até um pouco mais, mas, enfim, uma outra oportunidade, se for de interesse do Conselho, a gente pode organizar, até mesmo quando as obras já estiverem até setembro do próximo ano, os ciclos das intervenções estão postas, se houver interesse, a gente pode trazer e compartilhar um pouco a partir de quais eixos de atividades e de ações e que projetos e que intervenções e que cara tem isso tudo, a intervenção em uma cidade complexa e que, de alguma maneira, tem suas especificidades, mas, enfim, tem sua beleza, seu encanto também. Se houver interesse, outro dia a gente vem, amplia essa agenda e vai tratar do que estamos fazendo de uma maneira específica, mas, desculpe frustrar a expectativa dos dois colegas, mas é porque eu tenho uma disciplina intelectual que eu me imponho de uma forma bastante rígida. Obrigado. Obrigado a você, ou muito. De fato, em uma outra oportunidade poderemos também tratar disso, pela importância. em Manaus, tem um conselho de cidade lá, o conselho lá se chama de desenvolvimento urbano, não é isso? Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nesse conselho tem a participação das nossas entidades, lá da universidade? Isso é uma coisa importante. O conselho, ele tinha o CREA, o Sinduscom, ele eram dez entidades e nós, logo que entramos, a gente propôs a ampliação dele para incluir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, como ele é um conselho paritário, entrou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Clube de Diretores Logistas, porque, do lado do município, ampliou-se para a Secretaria Municipal de Finanças e a Empresa Municipal de Transporte. Aliás, de Trânsito, o Manaus Trânsito. Então, hoje ele é composto por 14 representantes e o Conselho de Arquitetura assumiu agora. Isso teve que ser reforma da lei orgânica, porque esse conselho está na lei orgânica do município. Mas nós defendemos a inclusão do Conselho de Arquitetura e houve grande receptividade. Os vereadores não tinham dúvida da importância dos arquitetos dentro do CMDU. Na verdade, tem outros arquitetos no CMDU. O próprio representante do Intubo é arquiteto, o do meio ambiente também é arquiteto. Então, nós terminamos tendo um protagonismo importante nesse conselho, o que define que, até mesmo essa amplitude das nossas atribuições e engajamentos na gestão pública ou privada, por exemplo, o representante do Sinduscom é um arquiteto. Então, você termina tendo um diálogo multilateral bastante interessante dentro desse conselho. Mas ele é, fundamentalmente, gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e a instância administrativa de recursos dos processos de licenciamento e fiscalização. Eu, inclusive, cobro muito do conselho uma postura mais conceitual, mais reflexiva sobre os destinos da cidade. A gente, quando vai levar os projetos para aprovar no conselho, a gente leva em toda uma circunstância, a gente faz apresentações bastante conceituais para mostrar os fundamentos daquilo e até o efeito multiplicador que aquilo pode ter se ações dessa natureza forem adotadas na continuidade de gestão para outras regiões da cidade. Enfim, a gente procura sempre tratar as questões a partir do fundo e do horizonte conceitual para tentar exercitar dentro desse conselho que tem sido uma posição muito burocratizada. Acho que a entrada do cal agora talvez some mais energia nesse sentido dele ganhar mais dinamismo e mais pensar um pouco um horizonte um pouco maior às questões urbanas. de fato, além da necessária participação dos diversos representantes da sociedade civil, dos usuários da arquitetura, do urbanismo, há um espaço que necessariamente deve ser preenchido pelos arquitetos urbanistas. Afinal de contas, há um investimento brutal da sociedade na nossa formação e espera-se que os arquitetos atuem como arquitetos, também como cidadãos, também como sociólogos, mas principalmente como arquitetos nessas discussões, vamos dizer, chamando para si a responsabilidade naquele momento em que é necessário reunir toda a discussão, todas as inserções que se fazem para definir o programa de necessidade de um espaço urbano, de um espaço público e propor, espacializar. Esse é um momento isolado do arquiteto, tendo ouvido todas as, vamos dizer, as outras disciplinas e a sociedade, e propor efetivamente como arquiteto. E aí é muito importante, eu acho que nós vivemos um momento que necessita de uma grande união entre os arquitetos na reafirmação da necessidade do nosso conhecimento, da ciência que nós estudamos para a formação das cidades, para a construção das cidades, para a reforma das cidades e correta ocupação no território nacional, tratando do planejamento urbano, regional, das bacias hidrográficas, estamos vendo aí tudo o que tem acontecido. Então, há necessidade efetivamente de uma união grande da arquitetura, dos arquitetos, há exemplos até de experiências passadas muito exitosas, como o IPUC, por exemplo, que sempre foi uma referência para os institutos municipais de planejamento, que já naquele tempo baseou, na sua fundação, baseou sua atividade muito na discussão que já vinha ocorrendo na universidade, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e no Instituto de Arquitetos do Brasil, naquela época única organização de arquitetos, se não me falha a memória. Então, houve um deslanche muito grande do IPUC, até por conta disso, que tomou a experiência já amadurecida e discutida e realizou, partiu para colocar em atividade e continuou provocando a discussão e atraindo a participação dos arquitetos nas diversas organizações em que se discute arquitetura e urbanismo. Então, eu confio muito na formação técnica, social e democrática do Roberto Moita, e tenho certeza que, enquanto ele estiver nessa atividade de liderança no Instituto de Planejamento de Manaus, isso vai evoluir cada vez mais positivamente em favor da construção da cidade de que precisamos, que é o verbo que tem sido utilizado mais agora, durante muito tempo, falar na cidade que queríamos, hoje, a cidade que precisamos, que necessitamos com muita urgência. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu devolvo a palavra a você se despedir dos nossos colegas aqui. Muito. De vontade. Eu acho que essa participação em governos, eu mesmo, durante um tempo, eu achava que eu não ia ter estômago. Porque você sair da posição de um técnico onde a gente tem todas as nossas convicções, todo o nosso vigor intelectual, todo o nosso conjunto de compromissos e você ir para a gestão, parece que você vai abrir mão disso tudo. E eu quero lhe dizer que isso não existe. O espaço do exercício, da liderança dentro da máquina pública, ele precisa ser ocupado por quem tem pertinência, por quem sabe ler a realidade e dela extrair esse quer fazer para a cidade que precisamos, muito mais do que aquela cidade que sonhamos. É por isso que hoje eu tenho uma visão muito pragmática, eu chamo de pragmatismo saudável. É um aprendiz que o Severiano, inclusive. Ele nunca usou essa expressão, mas ele tinha um olhar sobre o problema que era identificar o ponto central dele. Era meio que um método intuitivo, um pouco daquela geração dos anos 50. O Lelé tinha isso também, o Lelé elegia certos marcos da paisagem para fazer uma certa leitura do programa e dessa equação mágica, intelectual, que muitas vezes era poética também, mas que era a partir da tecnologia, que tinha, se engendrava com uma certa cultura da arquitetura brasileira, gerava alguns resultantes. Então, eu vejo e estimulo todos os colegas, eu acho que quem atua como liderança local nas representações em um conselho, em um instituto de arquitetos, em um sindicato, naturalmente, tem que ser um protagonista dessa cidade que precisamos e ter um discurso de pertinência. O mais difícil, como o Caldemir falou, alguma coisa que traduz, de certa maneira, esse desafio, a posição de Stilingue, ela nos desabilita. Eu vejo isso, porque isso se transforma em choro, ou em choromingo, ou em simples tiroteio. Eu acho que a responsabilidade da construção das cidades contemporâneas e essa sociedade brasileira madura na qual eu tenho a mais absoluta certeza, a nossa comunidade de arquitetos, ela é uma espécie de um extrato especial, eu não falo de elite, porque essa coisa às vezes parece que você está valorando, não é, é um extrato especial, é um grupo altamente bem informado sobre o seu ofício, sobre o seu papel na sociedade, sobre as suas possibilidades de atuação, de transformação de realidades. Então, essa nossa pertinência, essa nossa capacidade de síntese, de leitura acuada e multilateral, entender os outros, as outras profissões que estão junto com a gente, quem está na gestão pública, tem advogados aqui, e muitos bons, tem aqui gente da engenharia, tem gente aqui do operacional, o cara que opera os grupos que fazem capinha na cidade, ele é uma figura, tem um cara que tem uma visão de produtividade, parece um bando de abelhas que chegam e vão fazendo aquele trabalho, e aquilo lá é fundamental, a gestão urbana, eu nunca esqueço, o Gustavo Krause disse na inauguração do Parque do Mindu, que é quando eu estava na Prefeitura nos anos 90, ele disse que ele estava vindo do Ministério do Meio Ambiente, ele foi o primeiro ministro, todos lembram, ele disse que a grande diferença entre o governo federal e o municipal é que para o governo federal, a mortalidade infantil é um índice, e para o governo local, é o pai e a mãe batendo na porta do prefeito e pedindo ajuda para enterrar o seu anjinho. Então, a realidade das prefeituras, dos governos locais, são de operar as cidades, nós somos operadores da cidade. E aí tem uma dificuldade muito grande, porque a operação urbana, ela tem uma brutalidade num nível de energia tão grande que tem que ser desprendida, que é preciso ter uma grande capacidade de pensar os cenários desejados, os cenários necessários, as transformações. Mas a nossa profissão é treinada para isso, nós somos treinados para pensar, além, olhar para uma paisagem e pensar as transformações possíveis dela, usando a força e a energia social que está em volta, do desejo das pessoas, das oportunidades que existem na própria dinâmica da vida, na dinâmica dos setores econômicos, das forças econômicas, sociais e culturais que estão orbitando. Então, eu, de fato, estimulo a todos de quase que verdadeiramente, a gente precisa sair de uma zona de conforto e entender que o que precisa ser feito não será feito por um ser especial que algum dia chegará, será por nós mesmos. Nós temos essa missão de enfrentar essa agenda da transformação das nossas cidades. É engraçado, por exemplo, tem o exposto de uma secretária que eu conheci no ambiente da prefeitura, nós passamos a nos frequentar, foi uma amizade nova. Eu conheci a família e tal. Aí, um dia, eu cheguei lá e tinha uma única árvore plantada na casa de um vizinho. E eu disse, gente, que oportunidade a prefeitura distribuiu tanta árvore. Será que vocês não podiam juntar a comunidade aqui? Esse cara que plantou, por que ele plantou uma árvore há cerca de uns três ou quatro meses? Ele deve ter algum interesse. Foi lá descobrir, que era um ex-funcionário do Ibama, que estava aposentado. Ele queria sombra na frente da casa dele, numa faça oeste. E aí, hoje, a realidade dessa rua é que ela tem 42 árvores plantadas. Os vizinhos se mobilizaram. Começou uma onda lá, uma conversa entre eles. Então, essas coisas que parecem tão óbvias, mas é a possibilidade de cada um de nós. E, muitas vezes, isso está na nossa rua, está no prédio em que a gente mora, está na praça em frente. Existe uma grande dificuldade dos municípios de sustentar as cidades. Nós estamos estudando um dos desafios, Renata, uma lei de adoção do espaço público. Essa experiência das plaquinhas, dos patrocínios, ela é vazada, ela não sustenta. As empresas largam com o tempo, porque não aguenta. É caro manter as cidades, manter espaços públicos, verdadeiramente. A gente anda aqui no Brasil e vê, aqui é o reino do espaço público, e a gente vê como é tudo meio residual, é tudo mais ou menos bem cuidado. O hotel cuida até aqui, ali já não cuida, porque parece que sai do lote, não sei, tem um lote virtual para cada uma das construções. Então, isso é uma sociedade pobre, que tem poucos recursos. E, quando estamos falando de Brasília, tem uma cidade rica, uma cidade que tem um PIB, uma IPTU e uma receita bruta por habitante, deve ser, talvez, quatro a cinco vezes a de Manaus, por exemplo. Mas a realidade das maior parte das cidades é outra. Então, como envolver os outros entes? Eu acho que nós estamos engatinhando, Arouca, numa coisa que eu chamo, eu chamo em todos os diálogos que eu vou, que é a construção de uma cidadania urbana. Porque a construção da cidadania no Brasil, ela é um fato político, meio etéreo também, mas está em construção. Mas nós precisamos construir uma corresponsabilidade com a sustentação das nossas cidades. E delegar isso inteiramente aos municípios é desigual. Porque uma outra pauta que não prospera no Brasil, e eu, às vezes, não entendo porquê, em quase nenhum fórum, é a questão de repactuar do novo pacto federativo. Nós vivemos numa sociedade urbanizada, com 80% das pessoas morando em cidades, e os municípios têm 18%, 20% da receita. E isso transforma as prefeituras, enfim, em túmulo de carreiras de políticos. Já houve quem dissesse isso. Quer acabar com a sua carreira de uma maneira lacônica e escolher ser perfeito. Então, acho que essa é uma discussão interessante. Eu acho que o caos precisa... Nós já falamos tanto no passado nas nossas entidades de municipalismo, de fortalecimento da figura do município. Não tem tema mais importante para o Brasil contemporâneo do que esse, porque as populações, 80% do Brasil mora no município. E você tem estados perdulados e um governo federal que cria cargos e cargos e vive de uma maneira... São entes com a capacidade de intervenção e de resposta às demandas sociais totalmente distinta. Os municípios têm baixa capacidade de responder. São altamente engessados e empobrecidos. Vivem de pires na mão para o governador e para o governo federal, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem aí. Então, tem uma agenda municipal que eu acho que precisa, de alguma maneira, voltar. Essa, para mim, foi o grande ensinamento. Nós vivemos em cidades pobres com baixa capacidade de intervenção no seu território, com baixa capacidade de sustentar o seu espaço urbano com mínimo de qualificação. Por quê? E é sem falar na baixa capacidade de intervir em mobilidade urbana, que é um drama brasileiro no país da universalização do transporte individual, que foi o equívoco contemporâneo, o maior hecatombe brasileiro, foi optar pela universalização do transporte individual nos últimos 30 anos, pelo menos. Deve ser mais justo historicamente falando. Mas essa é uma agenda, a agenda das cidades, ela é pulante e ela tem uma grande dificuldade de enfrentar porque eu não vejo como, sem rediscutir o Pacto Federativo, mas os entes federais e estaduais têm uma enorme resistência a essa agenda. Obrigado. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui num fórum tão privilegiado e, de fato, estimulo a todos que não deixem de ter na sua experiência de gestor, de arquiteto, de técnico, a possibilidade de ocupar espaços em governo. A gente sente necessariamente que a nossa profissão tem como devolver aquilo que eu, que estudei na Universidade Federal, sempre me senti devedor de devolver em serviços à comunidade que me acolheu de Manaus o que aprendi, o que experimentei e a gestão pública é rica nisso. A gente se sente num estado de grande alegria e a possibilidade de realização com todas as limitações que são inerentes a tudo que eu falei. Muito obrigado. Obrigado muito. Bom, eu pergunto aos colegas, no segundo ponto de comunicações, algum colega quer fazer algum registro, alguma nota a mais ou podemos encerrar essa reunião? Podemos encerrar? Então, amanhã, às nove da manhã, nesse mesmo edifício aqui, vamos para a nossa plenária ampliada. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado ao Moita pela presença, os nossos visitantes, os empregados públicos do CAL e os servidores de apoio também. Muito obrigado a todos. e a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto